Parte 3. Como conquistar as pessoas para o seu modo de pensar. Capítulo I. Você não pode vencer uma discussão. Uma noite, pouco depois do fim da Primeira Grande Guerra Mundial, aprendi uma inestimável lição em Londres. Nessa época eu era administrador de St. Ross Smith. Durante a guerra, St. Ross foi o asaustraliano na Palestina, que, pouco depois de ser a paz declarada, assombrou o mundo dando uma volta ao redor do globo em 30 dias. Nunca tal feito havia sido sequer tentado. Despertou, pois, enorme sensação. O governo australiano deu-lhe 50 mil dólares, o rei da Inglaterra concedeu-lhe um título, e, por algum tempo, foi ele o homem mais falado sob a Union Jack. Certa noite tomava parte num banquete dado em honra de St. Ross, durante o mesmo, um homem que estava sentado a meu lado contou um caso que girava em torno da seguinte afirmativa. Há uma divindade que protege nossos objetivos, traçando-os como os desejamos. O Raconteur mencionou que tal frase era da Bíblia. Enganara-se. Eu sabia disto. Sabia, e com toda a certeza. Não podia haver a menor dúvida a respeito. E assim, para conseguir um ar de importância e demonstrar minha superioridade, tornei-me um importuno e intrometido encarregando-me de corrigi-lo. Assestou suas baterias. Que? De Shakespeare. Impossível. Absurdo. Esta frase era da Bíblia. E ele a conhecia. O homem que narrava o caso estava sentado à minha direita e o Sr. Frank Gamon, meu velho amigo, à minha esquerda. O Sr. Gamon havia dedicado anos ao estudo de Shakespeare. Assim, o narrador e eu concordamos em submeter a questão ao Sr. Gamon. Este escutou, cutucou-me por baixo da mesa e disse, Dali, você está errado. O cavaleiro tem razão, a frase é da Bíblia. De volta para casa, disse ao Sr. Gamon, Frank, eu sei que a frase é de Shakespeare. Sim, naturalmente, respondeu. Hamlet, Ato V, cena 2. Mas nós éramos convidados numa ocasião festiva, meu caro Dali. Por que provar a um homem que ele estava errado? Isso iria fazer com que ele gostasse de você? Por que não evitar que ele ficasse envergonhado? Não pediu sua opinião. Não a queria. Por que discutir com ele? Evite sempre um ângulo agudo. O homem que me disse isso ensinou-me uma lição inesquecível. Eu não só tinha embaraçado aquele contador de histórias, como também o meu amigo. Teria sido muito melhor se eu não tivesse sido argumentativo. Foi uma lição demasiado necessária, pois eu me tornará um discutidor. Durante minha mocidade, eu discutia com meu irmão sobre todos os assuntos banais. Quando fui para o colégio estudei lógica e argumentação, e tomei parte em concursos de debates. Sempre dizia que era natural do Missouri, pois nasci lá. Gostava de me mostrar. Mais tarde, ensinei debates e argumentação em Nova York, e, uma vez, tenho até vergonha de confessar, planejei escrever um livro sobre o assunto. Desde então, tenho ouvido, criticado, tomado parte e visto o efeito de milhares de discussões. Como resultado de tudo isto, cheguei à conclusão de que há apenas um caminho para conseguir o melhor numa discussão é correr dela, correr como você correria de uma cobra ou de um tremor de terra. Nove vezes em dez, uma discussão termina com cada um dos contestantes convencido, mais firmemente do que nunca, de que está absolutamente certo. Você não pode vencer uma discussão. Não pode porque, se perder, perdeu mesmo, e, se ganhar, também perdeu. Por quê? Bem, suponha que triunfou sobre um outro homem e arrasou seus argumentos cheios de pontos fracos e provou que ele não compôs mentis. Que acontece? Você o fez sentir-se inferior. Você lhe feriu o amor próprio. Ressentirá seu triunfo. E, um homem convencido contra a vontade, conserva sempre a opinião anterior. Para ilustrar, anos passados, um agressivo irlandês, de nome Patrick J. O Pairi, matriculou-se numa das minhas classes. Tinha pouca educação e como gostava de uma rusga. Exercer a profissão de chofer e vier a procurar-me porque estava tentando, sem muito êxito, aliás, vender automóveis e caminhões. Um pequeno questionário esclareceu o fato de que ele continuamente estava discutindo e pondo-se em campo oposto às pessoas com as quais estava procurando fazer negócios. Se o freguês dizia alguma coisa pouco agradável sobre os caminhões que estava vendendo, Pat ficava colérico e brigava com o mesmo. Venceram uma porção de discussões naqueles dias. Como disse para mim depois, muitas vezes saía do escritório de um freguês repetindo, disse alguma coisa a este sujeito. Dizia sempre alguma coisa, por certo, mas não lhe vendia coisa alguma. Meu primeiro problema não foi ensinar Patrick Oaire a falar. Minha preocupação imediata foi treiná-lo a refrear a linguagem e evitar lutas verbais. O Sr. Oaire tornou-se um dos mais destacados vendedores da White Motor Company em Nova York. Como conseguiu isto? Eis a história contada com as suas próprias palavras. Se entro agora no escritório de um freguês e ele diz. O quê? Um caminhão white. Não são bons. Não quero nem de graça. Vou comprar um caminhão vozeite. Digo sempre, tem razão. O vozeite é um bom caminhão. Se comprar um vozeite não cometerá erro. São caminhões muito bons e vendidos por gente também boa. E, o comprador fica desarmado. Não há lugar para discussão. Se diz que o vozeite é melhor e eu afirmo que tem razão, ele é obrigado a parar. Não vai passar a tarde toda dizendo, é melhor, quando eu já concordei com ele. Retiramos então o assunto do vozeite e começamos a falar das qualidades do caminhão white. Houve um tempo em que um caso como este me tornava escarlate, cubro e laranja. Eu iniciaria uma discussão contra o vozeite e, quanto mais eu discutisse contra o mesmo, mais o comprador discutiria a favor dele e cada argumento dele favorável ao vozeite era um passo a mais para vender a si mesmo um produto do meu competidor. Quando, agora, olho para trás, espanto-me como já pude vender alguma coisa. Perdi anos de vida rusgando e discutindo. Agora tenho a boca fechada. E isto vale muito. Como o sábio Benjamin Franklin costumava dizer, quando você discute, inflama-se e se contradiz de pode, algumas vezes, conseguir uma vitória, mas será uma vitória sem proveito porque nunca contará com a boa vontade do seu oponente. Assim, lembre-se sempre disto. Qual a vitória que mais lhe agradará alcançar, acadêmica, teatral ou a da boa vontade de um homem? Você, raramente, pode obter duas. O Boston Transcriptor certa feita publicou estes maus versos. Aqui jaz o corpo de William Jay, que morreu conservando sua retidão de maneiras. Foi correto, morreu correto como sempre, mas está tão morto como esteve errado. Você pode estar certo, morrer certo, como se apressou a provar no correr da discussão, mas estará tão longe de mudar o pensamento em que está interessado outro homem, que provavelmente ficará tão fútil como se estivesse errado. Por exemplo, Frederic S. Parsons, um consultor sobre impostos, esteve discutindo durante uma hora com o inspetor do fisco. Um débito de 9 mil dólares estava em jogo. O Sr. Parsons alegava que o referido débito era uma anotação errada, que nunca pagaria, que não devia ser taxado. Taxado por engano, deixe-me ver, contraveio o inspetor. Deve-as ser taxado. O inspetor estava frio, arrogante e teimoso, disse o Sr. Parsons quando narrou o caso para a classe. As justificativas foram gastas, bem como os fatos. Quanto mais arguíamos, mais teimoso ele se tornava. Assim, resolvi evitar a discussão, mudei de assunto e lhe prestei mais consideração. Suponho seja esta uma questão ponto de só menos importância em comparação às decisões verdadeiramente importantes e difíceis que o Sr. é obrigado a tomar, disse eu. Fiz um estudo dos impostos. Mas tive que tirar meus conhecimentos de livros. O Sr. os está tirando da própria experiência. Já desejei algumas vezes um lugar como o seu. Ele me ensinaria bastante. Medi cada palavra que disse. O inspetor endireitou-se na sua cadeira, recostou-se e falou algum tempo sobre o seu cargo, contando-me as grandes fraudes que havia descoberto. O tom de sua voz foi se tornando aos poucos mais amistoso e, nesta altura, já me estava falando sobre os seus filhos. Quando se retirou prometeu estudar meu caso depois e dar-me sua decisão dentro de poucos dias. Veio ao meu escritório três dias depois informou-me de que decidirá relevar o pagamento do imposto como fora pedido. Este inspetor foi mais uma prova da mais comum das fragilidades humanas. Ele queria sentir-se importante. Enquanto o Sr. Parsons discutia com ele, sentiu-se importante, falando alto, afirmando sua autoridade. Mas, assim que sua importância foi reconhecida e cessada a discussão, e que ele teve um ensejo para dar expansão ao seu ego, tornou-se um ser humano, simpático e bondoso. Buda dizia, ódio nunca termina por ódio, mas por amor, e o mal-entendido nunca termina pela discussão, mas pela tática, diplomacia, conciliação e um desejo simpático de ver o ponto de vista da outra pessoa. Lincoln certa vez repreendeu um jovem oficial do exército por estar mantendo violenta controvérsia com um colega. Nenhum homem que está decidido a elevar-se ao máximo, disse Lincoln, pode ter tempo para conter-se. Menos ainda pode esforçar-se no medir as consequências, inclusive da perversão do seu temperamento e a perda do controle de si mesmo. Seja mais condescendente nas coisas para as quais você não demonstrou senão direitos iguais, e conceda menos nas em que seu direito é claro. É preferível ceder o caminho a um cachorro a ser mordido por ele, disputando-lhe um direito. Mesmo matando o cachorro não se evitará a dentada. No artigo de Bits Endipices A3, apareceram algumas sugestões para se impedir que uma divergência se transforme numa discussão. Ecolha a divergência. Lembre-se do lema, quando dois sócios discordam sempre, um deles não é necessário. Se existe alguma questão sobre a qual você não havia pensado antes, agradeça se alguém chamar a sua atenção para ela. Talvez esse desacordo seja sua oportunidade de se corrigir antes de cometer um erro grave. Desconfie de sua primeira impressão instintiva. Nossa primeira reação espontânea numa situação desagradável é de nos colocarmos na defensiva. Seja cuidadoso. Mantenha calma e preste atenção à sua primeira reação. Talvez seja o que há de pior e não de melhor em você. Controle seus impulsos. Lembre-se, você pode medir a grandeza de uma pessoa por aquilo que a deixa irritada. Ouça em primeiro lugar. Dê aos seus adversários a oportunidade de falar. Deixe-os terminar o que tem a dizer. Não resista, defenda-se ou debata. Essa atitude apenas levanta barreiras. Procure construir pontes que conduzam à compreensão. Não erga barreiras altas de desentendimento. Procure áreas de concordância. Depois de ter ouvido o que seus adversários têm a dizer, primeiro reflita sobre os pontos e as áreas com os quais você concorda. Seja honesto. Procure áreas nas quais poderá admitir que errou e o confesse. Peça desculpas por seus erros. Essa atitude ajudará a desarmar seus adversários e reduzir suas defesas. Prometa que pensará sobre as ideias de seus adversários e as estude cuidadosamente. E seja sincero. Seus adversários podem estar certos. Nesse estágio é bastante fácil concordar em pensar sobre os pontos colocados por eles, mais fácil do que adiantar-se apressadamente e colocar-se numa situação que propiciará aos seus oponentes dizerem, tentamos dizer-lhe isso, mas você não nos quis ouvir. Agradeça sinceramente aos seus adversários pelo interesse que eles demonstram. A pessoa que discorda de você está interessada nas mesmas questões que você. Pense nela como uma pessoa que realmente quer ajudá-lo e logrará transformar seus adversários em amigos. Adie a ação para dar tempo a ambas as partes de repensar o problema. Sugira que se realize um novo encontro mais tarde no dia ou no dia seguinte, quando então todos os fatos poderão ser levantados para sustentar as opiniões. Ao preparar-se para esse encontro, pergunte a você mesmo algumas questões decisivas. Meus adversários podem estar certos? Ou parcialmente certos? Existe alguma verdade ou valor na posição ou no argumento que adotam? Minha reação é adequada para resolver o problema ou apenas resultará em frustração? Minha reação fará meus adversários recuarem ou se aproximarem de mim? Minha reação ajudará a aumentar a estima que as pessoas têm por mim? Ganharei ou perderei? Que preço pagarei, caso venha a ganhar? Se eu descansar em relação a isso, a divergência desaparecerá? Será essa situação difícil uma ocasião favorável para mim? O tenor de óperas Jean-Pierce, depois de casado por quase 15 anos, disse certa vez, há muitos anos atrás, eu e minha esposa fizemos um pacto, e não o quebramos, por mais que houvesse desavenças entre nós. Quando uma pessoa vocifera, a outra deve apenas ouvir, porque quando as duas vociferam, não há comunicação, apenas ruído e más vibrações. princípio 1. O melhor meio de vencer uma discussão é evitá-la. Capítulo 2. O modo certo de fazer inimigos e como evitá-lo. Quando Theodore Roosevelt esteve na Casa Branca, confessou que, se pudesse ter a certeza de acertar 75% das vezes, teria alcançado o cálculo mais alto das suas expectativas. Se este é o cálculo mais alto que um dos homens mais notáveis do século XX podia esperar obter, que esperar de você e de mim? Se você pode ter a segurança de estar certo apenas 55% das vezes, pode ir à Wall Street ganhar um milhão de dólares por dia. E se você pode estar seguro de acertar mesmo 55% das vezes, por que dizer às outras pessoas que elas estão erradas? Você pode dizer a um homem que ele está errado por meio de um olhar, um gesto, uma entonação, como também por meio de palavras, mas, se lhe disser que ele está errado, pensa que o levará a concordar com você? Nunca! Pois você desferiu um golpe direto contra a sua inteligência, contra seu julgamento, contra seu orgulho, contra seu amor próprio. Isto fará apenas com que ele deseje revidar, mas nunca fará com que mude de ideia. Você então poderá atacá-lo, com toda a lógica de um Platão ou de um Emmanuel Kant, mas não alterará a opinião dele, pois você lhe feriu a sensibilidade. Nunca comece dizendo, vou provar isto ou aquilo. Isto é ruim. Equivale a dizer, sou mais inteligente que você. Vou dizer-lhe uma coisa ou duas e mudar a sua opinião. Isto é um desafio. Gera oposição e faz com que o ouvinte sinta vontade de discutir com você, mesmo antes de começar. É muito difícil, mesmo sob as mais propícias condições, modificar as ideias das outras pessoas. Assim, por que tornar ainda mais difícil a missão? Por que procurar desvantagens para si? Se deseja provar alguma coisa, não deixe que ninguém se aperceba disto. Faça-o tão sutilmente, com tanta habilidade que ninguém perceba o que você está fazendo. Isso foi concisamente exprimido pelo poeta Alexander Pope. Ensinemos aos outros como se não fizéssemos, apresentando coisas ignoradas como apenas esquecidas. Há mais de 300 anos, Galileu disse, Não se pode ensinar alguma coisa a um homem, apenas ajudá-lo a encontrá-la dentro de si mesmo. Lord Chesterfield dizia para o filho, Seja mais sábio que as outras pessoas, se puder, mas nunca lhes diga isso. Sócrates dizia repetidamente para os seus seguidores, Sei apenas de uma coisa, e está é que não sei coisa alguma. Ora, não tenho a velidade de esperar ser mais inteligente que Sócrates, por isso deixei de dizer a outras pessoas que elas estão erradas. E acho que há grandes vantagens em agir assim. Se um homem faz uma afirmativa que você julga errada, sim, mesmo que você saiba que está errada, não é muito melhor começar dizendo, Bem, agora veja. Penso de outra maneira, mas posso estar errado. E frequentemente estou enganado. E se eu estou errado, quero corrigir-me. Vamos examinar os fatos? Há uma magia, uma magia positiva em frases como esta, posso estar errado. E frequentemente estou. Vamos examinar os fatos. Ninguém, mesmo que viva no céu, aqui na terra, ou mesmo nas águas ou debaixo da terra, se oporá a você, se disser, posso estar errado. Vamos examinar os fatos. Um dos participantes de nossos cursos, e que costumava utilizar essa abordagem ao lidar com clientes, foi Harold Henke, um vendedor de Dodge em Billings, Montana. Ele relatou que, devido às pressões do negócio automobilístico, frequentemente era ríspido com a clientela e insensível às suas queixas. Essa atitude despertava animosidade, perda de negócios e contratempos de todos os tipos. Ele disse para a classe, reconhecendo que isso não estava me levando a resultado positivo algum, resolvi tomar uma outra atitude. Eu dizia qualquer coisa como, nosso distribuidor cometeu tantos erros que invariavelmente passo vergonha. Podemos ter errado no seu caso. Pode dizê-lo. Essa abordagem costuma ser apaziguadora e, quando o cliente desabafa, em geral se mostra muito mais sensato quando chega o momento de colocar as cartas na mesa. De fato, vários clientes chegaram a me agradecer por eu ter uma atitude compreensiva. E dois deles trouxeram amigos para comprar carros novos. Nesse mercado altamente competitivo, precisamos cada vez mais desse tipo de cliente e acredito que, demonstrando respeito por todos os compradores, ouvindo as suas opiniões e tratando-os com diplomacia e cortesia, conseguiremos bater o concorrente. Você nunca terá aborrecimentos admitindo que pode estar errado. E isso evitará todas as discussões e fará com que o outro companheiro se torne tão inteligente, tão claro e tão sensato como foi você. Fará com que ele também queira admitir que pode estar errado. Se reconhece que uma pessoa está positivamente errada e lhe diz isso muito bruscamente, o que acontece? Deixe-me ilustrar com um caso específico. O Sr. S., um jovem advogado de Nova York, estava discutindo um caso muito importante perante a Corte Suprema dos Estados Unidos, no Starten Vefrit Corporation 280 US 320. O caso envolvia uma considerável soma de dinheiro e uma importante questão de direito. Durante os debates, um dos juízes da Corte Suprema perguntou ao Sr. S., o Estatuto de Limitações no Almirantado é de seis anos, não é? O Sr. S., deteve-se, fitou o juiz por um momento e disse então bruscamente, morado juiz, não existe Estatuto de Limitações no Almirantado. Um silêncio sepulcral invadiu toda a corte, disse o Sr. S., ao relatar a sua experiência para uma das classes do autor e a temperatura na sala pareceu ter caído a zero. Eu tinha razão. O juiz estava errado. E eu lhe disse isto. Mas, conquistei um amigo com o meu gesto. Não. Recordo-me ainda de que tinha a lei do meu lado. Sei que falei bem, como nunca havia feito antes. Mas não consegui convencer. Cometi o imperdoável erro de dizer a um homem muito preparado e notável que ele estava errado. Poucas pessoas são lógicas. Na maioria somos prevenidos e sectários, somos inutilizados por noções preconcebidas, pelo ciúme, pela suspeita, pelo receio, pela inveja e pelo orgulho. E a maioria dos cidadãos não quer mudar suas ideias sobre religião, sobre seu corte de cabelo, sobre o comunismo ou sobre seu artista de cinema favorito. Por isso, se você é dos que se sentem inclinados a dizer às pessoas que elas estão erradas, faça o favor de ler todas as manhãs o trecho que segue, na hora do café. Foi tirado do excelente livro do professor James Harvey Robinson, The Mind in the Making. Muitas vezes sentimos que mudamos de ideia sem qualquer resistência ou grande emoção, mas se nos dizem que estamos errados, magoamo-nos com tal imputação e endurecemos nossos corações. Somos incrivelmente negligentes na formação das nossas crenças, mas enchemos-nos de uma ilícita paixão por elas quando alguém se propõe roubá-las de nossa companhia. É óbvio declarar que não são as ideias que são caras, mas a nossa vaidade que está ameaçada. A pequena palavra meu é a mais importante nos negócios humanos e saber lidar com ela é o começo da sabedoria. Tem a mesma força, quer seja meu jantar, meu cachorro, minha casa, ou meu pai, minha pátria e meu Deus. Não sentimos apenas a imputação de que nossa opinião está errada ou nosso carro está estragado, mas também que nossa concepção sobre os canais de Marte, que a nossa pronúncia da palavra epíteto, que a nossa concepção sobre o valor medicinal do salicilato ou sobre a época de Sargão e que tudo isto está sujeito à revisão. Gostamos de continuar acreditando no que nos acostumamos a aceitar como verdade e o ressentimento que se origina quando alguma dúvida é posta sobre qualquer das nossas diretrizes, leva-nos a procurar, por todos os meios, as escusas que a farão desaparecer. O resultado é que a maioria dos nossos chamados raciocínios consiste no encontro de argumentos para continuar acreditando no que já acreditamos. Carl Rogers, um eminente psicólogo, escreveu em seu livro Tornar-se Pessoa. Descobri que permitir-me compreender uma outra pessoa é de enorme valia. A maneira com que expressei esse pensamento talvez lhe pareça estranha. Será necessário alguém permitir-se compreender o outro? Acho que sim. Nossa primeira reação à maioria das afirmações que ouvimos as outras pessoas fazerem é uma avaliação ou um julgamento, mas não uma compreensão delas. Quando alguém expressa sentimentos, atitudes ou crenças, nossa tendência é quase imediatamente sentir que isto é certo, isto é tolice, isto é anormal, isto é insensato, isto é incorreto, isto não é bom. Raramente, e muito raramente, nós nos permitimos compreender precisamente o que significam as afirmações para a outra pessoa. Cinco. Uma vez, contratei um decorador de interiores para fazer algumas cortinas para minha casa. Quando a conta me chegou às mãos, quase perdi a respiração. Poucos dias depois, uma amiga que veio visitar-nos esteve olhando as cortinas. Disse-lhe enquanto ficará e ela exclamou com uma nota de triunfo. Oh, isto é terrível. Receio que ele tenha colocado uma sobre você também. Verdade? Sim, ela estava dizendo a verdade, mas são poucas as pessoas que gostam de ouvir verdades que podem ter reflexo sobre os seus julgamentos. Assim, ser humano que sou, procurei defender-me. Frisei que o melhor só acidentalmente pode ser o mais barato, e que ninguém deve esperar conseguir qualidade e gosto artístico numa casa de segunda ordem. No dia seguinte, uma outra amiga veio à nossa casa, admirou as cortinas, entusiasmou-se e expressou o desejo que tinha de conseguir tão primorosas criações para a sua casa. Minha reação foi totalmente diferente. Bem, disse eu, para falar a verdade, não estou satisfeito com elas. Paguei muito caro. Estou arrependido por tê-las encomendado. Quando erramos, podemos confessá-lo de nós para nós mesmos. E, se formos levados gentil e habilidosamente, poderemos confessar nosso erro para os outros e mesmo sentir orgulho da nossa franqueza e sensatez. O mesmo, porém, não acontece se alguém procura encolcar o fato que não é do nosso agrado. Horace Grayley, o mais famoso editor na América durante o tempo da Guerra Civil, discordou violentamente da política seguida por Lincoln. Pensou que podia levar Lincoln a concordar com ele por meio de uma campanha de argumentação, de ridículo e de excessos. Persistiu na sua dura campanha meses, anos a fio. Escreveu um violento, brutal ataque pessoal contra o presidente Lincoln na noite em que Buffy o alvejou mortalmente. Ninguém nega isso. Mas, toda esta violência conseguiu levar Lincoln a concordar com Grayley? Em absoluto. Ridículo e excessos jamais conseguiram tal coisa. Se desejar algumas excelentes sugestões sobre o modo de tratar as pessoas e conduzir-se, melhorando sua personalidade, leia a autobiografia de Benjamin Franklin, uma das obras clássicas da literatura americana, uma das mais fascinantes biografias já escritas. Ben Franklin conta como ele deixou o pernicioso hábito de discutir e transformou-se num dos homens mais acessíveis, finos e diplomatas da história americana. Um dia, quando Ben Franklin era jovem e inexperiente, um bolo de qualquer friend que chamou de parte e fustigou com algumas verdades ferinas, alguma coisa parecida com o seguinte. Bem, você é impossível. Suas opiniões possuem sempre uma ofensa qualquer para os que delas diferem. Tornaram-se tão desagradáveis que ninguém as procura. Seus amigos divertem-se mais quando você não está presente. Você conhece tanta coisa que as outras pessoas nada lhe podem dizer. Deste modo, ninguém usa experimentar, pois o esforço levará apenas a um trabalho penoso e desagradável. Por isso, você não tem probabilidade de conhecer nada mais do que já conhece agora, o que, diga-se de passagem, ainda é bem pouco. Uma das coisas mais notáveis que conheço sobre Ben Franklin foi o modo pelo qual ele recebeu esta sábia repreensão. Foi bastante grande e bastante sábio para compreender que tudo aquilo era verdade, vendo que estava sendo levado para um fracasso e para um desastre social. Assim, transformou-se por completo. Começou, então, imediatamente a mudar suas insólitas e pernósticas maneiras. Disse Franklin, fiz disto uma regra, evitar toda contradição direta aos sentimentos alheios bem como toda afirmativa decisiva de minha parte. Cheguei a proibir-me o uso de toda palavra ou expressão de linguagem que importasse uma opinião fixa, tais como certamente, indubitavelmente, etc., e passei a adotar em lugar delas. Eu concebo, eu penso, ou eu imagino ser uma coisa assim ou assim me parece no momento. Quando outra pessoa asseverava uma coisa que eu julgava errada, negava-me o prazer de contradizê-la de pronto e de apontar-lhe logo alguns absurdos da sua asseveração e, respondendo, eu começava por observar que em determinados casos e circunstâncias a sua opinião podia estar certa, mas, no presente caso, parecia-me um pouco diferente. Muito cedo encontrei as vantagens desta minha mudança de maneiras, as conversações que entretinha tornaram-se mais agradáveis. O modo modesto pelo qual emitia minhas opiniões ensejava-lhes uma mais pronta recepção e uma menor contradição, quando errava sentia menos embaraço em reconhecer o meu erro e, com mais facilidade, conseguia colaborar com os outros em desfazer os seus enganos e faz-lo seguir meu modo de pensar quando sucedia estar à razão comigo. E este modo, que a princípio, para ser posto em execução, exigiu-me certa energia para refrear minha inclinação natural, tornou-se, com o passar do tempo, tão fácil e tão habitual para mim, que, talvez durante os cinquenta anos passados, ninguém ouviu escapar de mim uma expressão dogmática qualquer. Penso que a este hábito, depois do meu caráter de integridade, devo, principalmente, o que tanto influi junto de meus concidadãos, quando propus novas instituições ou alterações nas antigas, a grande influência que exerci nos conselhos públicos quando deles me tornei membro, pois eu era apenas um mau orador sem eloquência, sujeito a muita hesitação na escolha de minhas palavras, dificilmente correto na linguagem, apesar de tudo, sempre conseguia fazer vitoriosos os meus pontos de vista. Que resultados trazem os métodos de Ben Franklin nos negócios? Tomemos dois exemplos. Caterine Alfred, de Kings Mountain, Carolina do Norte, é supervisora de engenharia industrial numa fiação. Ela relatou a uma de nossas classes de que maneira lidou com um problema muito delicado antes e depois de fazer nosso treinamento. Parte da minha responsabilidade, disse ela, refere-se à instalação e à manutenção de sistemas e padrões de incentivo para os nossos operadores, de moda que venham a ganhar mais dinheiro produzindo mais fios de lã. O sistema que usávamos funcionava perfeitamente bem para o caso de dois ou três tipos diferentes de fio, mas, recentemente, expandimos nossos bens e capacidades com o objetivo de produzirmos mais de doze variedades diferentes. O sistema atual se mostrou inadequado para apagar razoavelmente bem os operadores e estimulá-los para aumentar a produção. Elaborei um sistema que nos habilitaria a apagar os operadores por classe de fio. Com meu novo sistema de baixo do braço, entrei na sala de reuniões decidida a provar a gerência que ele era o mais adequado. Disse-lhes, detalhadamente, o quanto estavam errados e mostrei-lhes onde não estavam sendo justos e que eu tinha todas as respostas às perguntas que quisessem fazer. Para não me estender, digo que saí de lá de dentro arrasada. Fracassei. Ocupei-me tanto em defender o meu sistema que acabei por não lhes dar a oportunidade de me mostrarem os problemas que enfrentavam com o velho sistema. A questão estava encerrada. Após participar de várias sessões do curso, percebi claramente onde eu tinha errado. Marquei uma nova entrevista e dessa vez perguntei-lhes onde supunham estar os problemas que enfrentavam. Discutimos ponto por ponto e finalmente pedi suas opiniões sobre o melhor procedimento. Com algumas poucas sugestões-chave, a intervalos apropriados, eles mesmos terminaram por desenvolver o meu novo sistema. Ao final da reunião, quando apresentei o meu sistema, eles o aceitaram com entusiasmo. Estou convencida agora de que, se dizemos às pessoas diretamente que estão erradas, nada de bom poderá ser realizado e tudo de mal poderá acontecer. Simplesmente privamos as outras pessoas de seus méritos e nos tornamos persona non grata em qualquer parte da discussão. Vejamos outro exemplo, e não se esqueça de que estes casos que estou citando são típicos das experiências de milhares de outros homens. Com a ver, Crowley era vendedor de uma companhia madeireira de Nova York. Crowley confessou que durante anos disse aos coléricos inspetores de materiais que eles estavam errados. E diz também haver conseguido vencer as discussões. Mas, de tudo isso, não resultou nenhum proveito, pois os inspetores de materiais são como os árbitros de beisebol, disse o Sr. Crowley. Quando tomam uma decisão, nunca modificam. O Sr. Crowley viu que sua firma estava perdendo milhares de dólares por causa das discussões que ele dizia vencer. Assim, enquanto estava tomando meu curso, resolveu mudar de tática e abandonar as discussões. Quais os resultados? Aqui está o seu caso tal qual ele relatou aos companheiros de classe. Certa manhã o telefone te lintou no meu escritório. Na outra extremidade da linha, uma pessoa muito excitada informava que um carro de materiais que havíamos despachado para sua fábrica estava em desacordo com o pedido. Sua firma suspenderá a descarga e pedia que providenciássemos a imediata remoção do material que se achava no seu terreno. Um quarto do material já estava descarregado quando o inspetor da firma avisara que o material era 55% de qualidade inferior. Em tais circunstâncias recusava-se a aceitar a encomenda. Imediatamente parti para lá e em caminho fui pensando no melhor meio de resolver a situação. De ordinário, em tais circunstâncias eu teria tomado os regulamentos de classificações e procurado, baseado em minha experiência e conhecimento do artigo, convencer o inspetor de que o fornecimento era da melhor qualidade e que, no caso, ele estava interpretando o mau regulamento. Pensei, entretanto, que poderia empregar os princípios aprendidos neste curso. Quando cheguei à fábrica, encontrei, de péssimo humor, o agente de compras e o inspetor de materiais, prontos para uma discussão e uma luta. Dirigimos-nos para o carro que começara a ser descarregado e pedimos-lhes que continuassem a descarga para que assim pudéssemos ver os materiais. Pedimos ao inspetor que prosseguisse na sua tarefa, colocando os materiais recusados de um lado, como ele vinha fazendo, e noutra pilha as peças aproveitáveis. Depois de observá-lo por algum tempo, comecei a ver que sua inspeção era muito rigorosa, rigorosa demais, e que ele estava interpretando mal os regulamentos. Uma peça, por exemplo, era de pinho branco, e eu sabia que o inspetor era especialista em madeiras brutas, mas não tinha competência nem experiência para o míster de examinar pinho branco. Sucedia que tal qualidade de madeira constituía o nosso maior estoque, mas oferecia qualquer objeção ao modo pelo qual ele estava classificando o material? Nada disso. Continuei na expectativa e, aos poucos, comecei a formular perguntas sobre os motivos por que certas peças estavam satisfazendo. Mas nem por um instante sequer insinuei que o inspetor estava errado. Acentuei sempre que a única razão que me levava a fazer perguntas era o desejo de poder fornecer à sua firma, nas futuras entregas, exatamente o que ela desejava. Fazendo as perguntas de um modo muito amistoso, num espírito de cooperação, e insistindo continuamente em que ele tinha razão para não aceitar o material, impróprio às suas necessidades, consegui interessá-lo e, aos poucos, as relações tensas entre nós começaram a desfazer-se até desaparecerem. Uma observação acidental, cuidadosamente formulada por mim, fez brotar-lhe no cérebro a ideia de que possivelmente algumas das peças recusadas estavam dentro da qualidade pedida pela sua firma e que suas exigências requeriam uma qualidade mais cara. Fui muito cuidadoso, entretanto, para não o deixar pensar que eu estava fazendo deste ponto base para minha defesa. Gradualmente toda a sua atitude mudou. Finalmente confessou-me não possuir grande experiência em pinhos brancos e começou a fazer perguntas sobre cada peça, à medida que ia sendo tirada do carro. Eu poderia explicar por que tal peça veio dentro da qualidade especificada no pedido, mas continuei insistindo que não queríamos que a sua firma aceitasse qualquer peça que não atendesse às suas necessidades. Chegou finalmente ao ponto em que se julgava culpado cada vez que colocava uma peça na pilha do material recusado. Por fim, compreendeu que o eixo estava do seu lado, pois as especificações não tinham exigido uma qualidade tão boa quanto necessitava a sua firma. O resultado final foi que, após minha partida, ele revistou novamente a carga e aceitou toda a entrega, recebendo a minha firma um cheque pelo total. Com um pouco de tato e o esforço de refrear a vontade de dizer ao outro homem que ele estava errado, evitei a minha companhia perder 150 dólares, sendo difícil calcular em dinheiro o valor da simpatia que lucrei. Martin Luther King certa vez respondeu à seguinte pergunta. Seria ele, como pacifista, um admirador do general Daniel Chappie, James, da Força Aérea, o oficial negro que ocupava na época o posto mais alto nas fileiras? E a resposta foi simples. Julgo as pessoas pelos seus próprios princípios e não pelos meais, underline. De uma forma semelhante, o general Robert Lee certa vez falou com o presidente da confederação, Jefferson Davis, nos termos mais entusiasmados sobre um certo oficial sob seu comando. Um outro oficial em serviço ficou espantado. General, disse ele, o senhor ignora que o homem de quem fala com tanto entusiasmo é um dos seus piores inimigos e que jamais perde uma oportunidade para atacá-lo. Sei disso, replicou o general Lee, mas o presidente pediu-me que opinasse sobre ele e não pediu-me a opinião dele sobre mim. De passagem, não estou mostrando coisa alguma de novo neste capítulo. Dezenove séculos atrás, disse Jesus, concorda prontamente com o teu adversário. Dois mil e duzentos anos antes de Cristo, o velho rei Actoi, do Egito, deu ao filho alguns sábios conselhos, conselhos que hoje se fazem muito necessários. O velho rei Actoi disse, seja diplomata. Isto ajudará a conseguir o que deseja. Em outras palavras, não discuta com o seu cliente, com a sua esposa ou com o seu adversário. Não lhes diga que estão errados, não os aborreça. Use um pouco de diplomacia. Princípio 2. Respeite a opinião alheia. Nunca diga, você está errado. Capítulo 3. Se errar, reconheça o erro. Exatamente a um minuto de minha casa, havia um trecho de Mata Virgem, onde o emaranhado das amoreiras se cobria de branco durante a primavera, onde os esquilos faziam ninhos e criavam seus filhotes e onde o capim crescia até a altura da cabeça de um cavalo. Este sossegado bosque era chamado Forest Park e era uma floresta que provavelmente não diferia muito, em aspecto, da que existia na tarde em que Colombo descobriu a América. Frequentemente passeava neste parque com Rex, meu pequeno bulldog de Boston. Era um animal muito manso, um pequeno cão de caça, incapaz de qualquer mal, e como raramente encontrávamos alguém no parque, costumava deixar que Rex andasse solto, sem mordaça e sem coleira. Um dia encontramos-nos lá com um policial montado, um policial que andava procurando ocasião de dar uma demonstração de sua autoridade. Como é que o senhor deixa o cachorro solto, correndo no parque, sem coleira e sem mordaça, censurou-me. Não sabe que isto é contra a lei? Sim, eu sei, respondi brandamente, mas não pensei que pudesse haver qualquer inconveniente aqui. O senhor não pensou. O senhor não pensou. A lei não pune os danos de um caldeireiro pelo que o senhor pensa. Este cachorro podia matar um esquilo ou morder uma criança. Desta vez, vou deixá-lo em paz, mas se encontrar o cachorro outra vez aqui que sem mordaça e sem coleira, o senhor terá que se explicar perante o juiz. Modestamente prometi obedecer. E, na verdade, obedeci, por algumas vezes. Mas Rex não gostava de mordaça, nem eu tampouco, vá sim, uma tarde resolvemos nos arriscar. Tudo corria às mil maravilhas quando sucedeu o imprevisto. Rex e eu corríamos para o cimo do morro, e lá subitamente, para espanto meu, vi a majestade da lei cavalgando um cavalo-baio. Rex ia na frente, dirigindo-se diretamente para o policial. Fui pego em flagrante. Sabia disto. Resolvi não esperar que o policial começasse a falar. Fui mais ligeiro que ele. Disse? Senhor, policial, fui pego em falta. Sou culpado. Não tenho desculpas, nem justificativas. O senhor me advertiu na semana passada de que se eu trouxesse este cachorro aqui outra vez, sem mordaça e sem coleira, seria multado. Bem, agora. Começou o policial num tom delicado. Sei que é uma tentação deixar um cachorrinho como este correr aqui, quando não há ninguém no parque. Certo que é uma tentação, mas uma tentação que fere a lei, repliquei. Bem, mas um cachorrinho como este não vai fazer mal a ninguém, redarguiu o policial. Não, mas pode matar os esquilos, retruquei. Ora, penso que o senhor está levando a coisa muito a sério. Vou ensinar-lhe o que deve fazer. Deixo correr lá no alto do morro, onde não posso vê-lo, e esqueceremos tudo isto. O policial, ser humano, queria sentir-se importante, já sim, quando comecei a condenar-me, o único meio pelo qual ele podia alimentar sua vaidade era tomar uma atitude magnânima, mostrando-se clemente. Suponha, porém, que eu tivesse procurado defender-me. Bem, já teve alguma vez uma discussão com um policial. Mas, em vez de discutir, confessei que ele estava absolutamente certo e eu absolutamente errado, confessei isto imediatamente, de modo claro e com entusiasmo. O caso terminou de uma maneira engraçada, pois, eu tomei o seu papel e ele tomou o meu. O próprio Lord Chesterfield dificilmente teria sido mais gentil que este policial montado que, apenas uma semana antes, me havia ameaçado com os castigos da lei. Se sabemos que vamos ouvir de alguém alguma reprimenda, não é muito melhor precedermos a outra pessoa e dizermos nós mesmos o que ela vai dizer? Não é muito mais fácil ouvir autocrítica do que a condenação vinda de lábios alheios? Diga sobre si mesmo todas as coisas que você sabe estar a outra pessoa pensando, querendo ou pretendendo dizer, diga-as antes que ela tenha uma oportunidade para dizê-las. As possibilidades são na proporção de 100 para uma e como a outra pessoa tomará, então, uma atitude generosa, de perdão, e reduzirá o seu erro ao mínimo, tal como o policial montado fez comigo em reques. Ferdinand Warrin, um artista comercial, empregou esta técnica para conseguir a boa vontade de um petulante e rabugento comprador de arte. É de grande importância, quando se faz desenho para anúncios e fins de publicidade, ser muito exato e muito preciso, disse o senhor Warrin ao relatar seu caso. Alguns editores de arte exigem que suas encomendas sejam executadas imediatamente, e, como é de se esperar em tais casos, não se pode evitar alguns pequenos erros. Conheci um diretor de arte em particular, que sentia prazer em encontrar defeitos mesmo nas menores coisas. Várias vezes deixei o seu escritório aborrecido. Não devido à sua crítica, mas pelo seu modo de atacar. Recentemente mandei um trabalho feito às pressas para esse editor e ele me telefonou pedindo que fosse imediatamente ao seu escritório. Dizia que alguma coisa estava errada. Quando cheguei, deparei justamente com o que previra, e temia. Estava hostil e satisfeito com a oportunidade para criticar. Perguntou, com veemência, porque havia eu feito isso e aquilo. Chegará a minha oportunidade para empregar autocrítica e eu havia estudado tal assunto. Por isso respondi, senhor fulano, se o que acaba de reclamar é verdade, reconheço-me culpado e não há, em absoluto, escusas para o meu erro. De há muito que venho desenhando para o senhor, já havendo tempo suficiente para trabalhar melhor. Estou envergonhado. imediatamente iniciou a minha defesa. Sim, o senhor tem razão, mas não se trata, afinal de contas, de erro tão grave. É apenas. Não deixei que ele terminasse. Qualquer erro pode custar caro e todos eles são irritantes. Começar a ceder, mas não lhe dei tréguas. Estava tendo uma grande oportunidade. Pela primeira vez em minha vida, eu me criticava, estava gostando da experiência. Eu devia ter sido mais cuidadoso. O senhor me confia uma porção de trabalhos, merece o máximo de minha parte, por isto vou fazer todo o desenho novamente. Não. Não, protestou. Não pensei que fosse incomodá-lo tanto. Elogiou meu trabalho, afirmou que desejava apenas uma ligeira modificação e que o meu pequeno erro não causará qualquer prejuízo à sua firma, que, além de tudo, tratava-se de um mero detalhe e que não valia a pena preocupar-me com o mesmo. Minha ânsia para criticar-me venceu a luta. Terminou levando-me para almoçar, e antes de nos despedirmos, entregou-me um cheque e uma outra encomenda. Existe um certo grau de satisfação em se ter a coragem de admitir o próprio erro. Não apenas alivia a sensação de culpa e a atitude de defesa, como também com frequência ajuda a resolver o problema criado pelo erro. Bruce Harvey, de Albuquerque, no Novo México, autorizou indevidamente o pagamento do salário a um funcionário em licença médica. Quando descobriu seu erro, chamou a atenção do empregado sobre o que tinha feito e explicou que, para corrigir o equívoco, teria de reduzir do seu próximo pagamento a soma total do valor pago. O empregado argumentou que isso lhe traria sérios problemas financeiros e solicitou que a devolução fosse feita a longo prazo. Para que isso ocorresse, explicou Harvey, precisaria obter a aprovação do seu supervisor. E isso, relatou Harvey, simplesmente faria o chefe explodir. Enquanto pensava em como contornar a situação, percebi que tudo tinha acontecido por culpa minha e nada seria mais justo que o admitisse. Entrei no escritório do meu chefe, expliquei-lhe a situação, disse-lhe que era meu erro e dei todas as informações necessárias. Ele replicou nervosamente que a culpa era do departamento de pessoal. Tornei a dizer que a culpa era minha e só minha. Ele de novo explodiu e acusou a contabilidade de desleixo. Insisti em explicar que eu tinha cometido o erro. Ele culpou mais duas pessoas do escritório. Ainda assim reiteirei minha culpa. Finalmente, ele olhou para mim e disse, está bem, a culpa é sua. Agora deu um jeito. O erro foi corrigido e ninguém se viu em maus lençóis. Senti-me ótimo porque pude lidar com uma situação tensa e tive a coragem de não lançar mão de álibis. Meu chefe passou a me respeitar mais, desde então. Qualquer louco pode procurar justificar as suas faltas, e muitos loucos fazem isso, mas reconhecer seus próprios erros, o que é muito raro, dá uma auréola de nobreza e exaltação ao inimigo. Por exemplo, uma das mais belas coisas que a história registra sobre Robert e Lee é o modo pelo qual ele se culpou, e somente a si, pelo insucesso do ataque de Piqueca, em Getisburgo. O ataque de Piqueca foi, sem dúvida alguma, o mais brilhante e pitoresco ataque que já teve lugar no mundo ocidental. O próprio Piqueca era pitoresco. Usava o cabelo tão comprido que os cachos castanhos quase lhe roçavam os ombros. E, como Napoleão, nas suas campanhas italianas, quase diariamente escrevia ardentes cartas de amor nos campos de batalha. Suas dedicadas tropas o aplaudiram naquela trágica tarde de julho quando marchou airosamente contra as linhas da União, com o seu chapéu caído em ângulo sobre a orelha direita. Aplaudiram-no e seguiram-no, homem a homem, fileira sobre fileira, com as bandeiras drapejando e as baionetas refugindo ao sol. Foi uma empreitada intrépida. Ousada. Magnífica. Um murmúrio de admiração correu nas linhas da União quando se defrontaram. As tropas de Pequeque avançaram num acelerado fácil, através de um vergeu e de um campo de milho, atravessaram planícies e subiram barrancos. Durante todo esse tempo os canhões inimigos abriram um claro nas suas fileiras. Mas eles avançavam, irresistíveis. Subitamente a infantaria da União surgiu de trás do muro de pedra do cemitério de Ryd, onde estava escondida, e fez descargas sobre descargas contra as indefesas tropas de Pequeque. O alto da montanha era um lençol de fogo, um matadouro, um vulcão de chamas. Em poucos minutos, todos os comandantes das brigadas de Pequeque haviam tombado, com exceção de um, e quatro quintos dos seus cinco mil homens jaziam no chão. Armistead, comandando as tropas no momento final, correu para frente, saltou sobre o muro de pedra e, acenando com o cap na ponta da espada, gritou. Rapazes, ataquemos o inimigo a baioneta. E eles atacaram. Saltaram o muro de baioneta calada, investiram contra os inimigos, esmagaram crânios a coronhadas de fuzil e plantaram a bandeira de Guerra do Sul no cemitério de Ryd. As bandeiras tremularam lá apenas por um instante. Mas este momento, apesar de breve como foi, marcou o feito mais alto da confederação. O ataque de Pequeque, brilhante, heróico, não foi outra coisa senão o começo do fim, lhe fracassara. Não pôde invadir o Norte. E estava ciente disto. O Sul estava condenado. Lhe ficou tão triste, tão chocado, que, com seu pedido de demissão, solicitou a Jefferson Davis, presidente da confederação, que indicasse um homem mais jovem e mais capaz, se lhe quisesse culpar outros pela desastrosa carga de Pequeque, por certo que encontraria uma série enorme de escusas. Alguns dos comandantes de suas divisões fracassaram. A cavalaria não chegará a tempo de apoiar o ataque da infantaria. Isto fora mal feito, aquilo fora mal executado. Mas Lee era nobre demais para culpar os outros. Quando ensanguentados e derrotados, os restos das tropas de Pequeque voltaram às linhas da confederação, Robert e Lee, inteiramente só, correu ao encontro dos soldados e cumprimentou-os com uma autocondenação que é alguma coisa de sublime. Tudo isso foi culpa minha. Eu, só eu, perdi esta batalha, confessou. Poucos generais em toda a história tiveram coragem e hombridade para confessar uma coisa assim. Michael Sheon, que dá aulas em nossos cursos em Hong Kong, contou que a cultura chinesa apresenta determinados problemas particulares e que, por vezes, é necessário reconhecer que o benefício na aplicação de um princípio pode ser mais vantajoso do que manter uma antiga tradição. Na sua classe havia um homem de meia idade que, durante muitos anos, ficou brigado com o filho. O pai tinha sido viciado em ópio, mas agora estava recuperado. Na tradição chinesa o idoso não pode dar o primeiro passo para a reconciliação. A iniciativa, pois, caberia ao filho. Numa das primeiras sessões, o homem contou sobre os netos que jamais vira e quanto desejava rever o filho e voltar a viver junto com ele. Seus colegas de classe, todos chineses compreenderam a natureza desse conflito. O desejo se opunha a uma tradição há muitos séculos estabelecida. Segundo o pai, os jovens deviam respeito aos idosos e ele estava certo em não ceder aos seus desejos, ficando, portanto, à espera da chegada do filho. Quase ao final do curso, o pai voltou a se dirigir à classe. Ponderei sobre o problema. Dali Carnegie diz, se você errou, admita-o, rápida e enfaticamente. É tarde demais para admiti-lo tão rapidamente, mas posso admiti-lo enfaticamente. Errei em relação ao meu filho. Ele estava certo em não me querer ver e viver longe de mim. Talvez me desprestigie pedindo perdão a um jovem, mas errei e sou bastante responsável para admiti-lo. A classe o aplaudiu e o apoiou plenamente. Na aula seguinte, contou como foi a casa do filho, pediu e recebeu o seu perdão e agora começava um novo relacionamento com ele, com a Nora e com os netinhos que finalmente viera a conhecer. Albert Hubbard foi um dos autores mais originais que já agitaram uma nação e, muita vez, as suas sentenças ferinas despertaram fundos ressentimentos. Mas Hubbard, com a sua habilidade no lidar com as pessoas, frequentemente transformava inimigos em amigos. Por exemplo, quando um leitor irritado lhe escrevia para dizer que não concordava com tal trecho de um artigo e terminava chamando Hubbard disto e daquilo, este costumava responder mais ou menos assim. Voltei a pensar sobre tal assunto e eu mesmo não estou inteiramente de acordo com isto. Nem tudo que escrevi ontem significa hoje a mesma coisa para mim. Tive muito prazer em saber o que o senhor pensa a respeito. Na próxima vez que estiver aqui por perto, não deixe de visitar-me e discutiremos o assunto à vontade. Apesar das muitas milhas de distância que nos separam, aqui vai um aperto de mão, eu sou sinceramente seu Albert Hubbard. Que poderia você dizer a um homem que o tratou de tal forma? Quando estivermos com a razão, procuraremos convencer os outros aos poucos e com toda habilidade, conquistando-os assim para o nosso modo de pensar, e quando estivermos errados, e isso acontecerá, surpreendentemente, muitas vezes se nos julgarmos com honestidade, reconheçamos nossos erros sem demora e com entusiasmo. Tal técnica não produzirá apenas resultados surpreendentes mas, acredite ou não, é muito mais interessante, sob certas circunstâncias, do que uma pessoa tentar justificar os seus erros. Lembre-se do provérbio, pela luta você jamais obterá bastante, mas pela condescendência conseguirá sempre mais do que espera. Princípio 3. Se errar, reconheça o erro imediatamente e com ênfase. Capítulo 4. Um pingo de mel. Se você perder a calma e disser a alguém uma ou duas coisas, terá uma excelente oportunidade para descarregar suas queixas. Mas o que acontece com a outra pessoa? Participará do seu prazer? Sua atitude e suas expressões hostis farão com que ela concorde com você? Se você vier para mim com os punhos cerrados, disse Vodro Wilson, penso que posso prometer-lhe que os meus serão cerrados tão depressa quanto os seus, de mais. Se você vier ao meu encontro e disser, vamos sentar e aconselhar-nos mutuamente, se tivermos diferenças entre nós, procuraremos as causas, por certo veremos que não estamos tão afastados um do outro, que os pontos em que diferimos são poucos e muitos os em que estamos de acordo, e que, se tivermos paciência e cordura, além do desejo de sermos unidos, seremos unidos. Ninguém apreciava mais a verdade da declaração de Vodro Wilson que John de Rockefeller Jr. Em 1915 Rockefeller era o homem mais cruelmente desprezado no Colorado. Uma das mais sangrentas greves da história da indústria americana vinha perturbando grandemente o Estado por dois anos. Furiosos e em pé de guerra, os mineiros estavam exigindo salários mais altos da Colorado Phil e Iron Company, e Rockefeller controlava a tal companhia. Propriedades foram destruídas, tropas entraram em cena. Sangue foi derramado. Grevistas alvejados, e seus corpos crivados de balas. Num momento como este, a atmosfera cheia de ódio, Rockefeller quis conquistar os grevistas para o seu modo de pensar. E conseguiu. Como? Eis aqui a história. Depois de passar semanas fazendo amigos, Rockefeller discursou para os representantes dos grevistas. O seu discurso é uma obra-prima. Produziu resultados espantosos. Acalmou as tempestuosas ondas de ódio que ameaçavam aniquilá-lo. Conseguiu um exército de admiradores. Os fatos foram apresentados de modo tão amistoso que os grevistas voltaram ao trabalho sem dizer uma só palavra sobre o aumento de salários, causa pela qual lutavam com tanta violência. Aqui está a abertura do notável discurso. Note como todo ele é amistoso. Lembre-se de que Rockefeller estava falando para homens que, poucos dias antes, queriam enforcá-lo no galho de uma macieira e não podia ter sido mais gentil, mais amistoso se se estivesse dirigindo a um grupo de missionários médicos. Seu discurso estava cheio de frases como estas. Estou orgulhoso de estar aqui, tenho visitado vossos lares, encontrei muitas das vossas esposas e filhos, não nos encontramos como estranhos mas como amigos, num espírito de mútua camaradagem, nossos interesses são comuns, devo apenas a vossa gentileza estar aqui. Hoje é um grande dia da minha vida, começou Rockefeller. É a primeira vez que tenho aventura de encontrar-me com os representantes dos empregados desta grande companhia, seus chefes e superintendentes, todos juntos, e posso assegurar-vos que estou orgulhoso por me achar aqui e que enquanto viver jamais esquecerei tão feliz em sejo. Tivesse esta reunião se realizado há duas semanas passadas e eu estaria aqui como um estranho para muitos de vós, reconhecendo poucas fisionomias. Tendo tido, na semana passada, a oportunidade de visitar todos os campos de carvão nas zonas do sul e de falar pessoalmente com quase todos os representantes, exceto com os que se achavam fora, tendo visitado vossos lares, tendo estado com muitas das vossas esposas e filhos, não nos reunimos aqui como estranhos, mas como amigos e é neste espírito de mútua amizade que tenho a satisfação de vir discutir convosco os nossos interesses comuns. Desde que está é uma reunião de chefes da companhia e dos representantes dos empregados, é apenas por mera cortesia vossa que aqui me encontro, pois não tenho aventura de pertencer nem a uma nem a outra das facções, de entretanto eu já me sinto intimamente associado convosco, pois, em um sentido, represento os acionistas e diretores. Não é um soberbo exemplo da fina arte de transformar inimigos em amigos? Suponha que Rockefeller tivesse tomado um rumo diferente. Suponha que tivesse discutido com os mineiros e atirasse em suas faces fatos arrasadores. Suponha que ele tivesse dito com palavras e insinuações que os mesmos estavam errados. Suponha que, por todas as regras da lógica, tivesse provado que os mineiros estavam errados. Mais irritação teria sido provocada, mais ódio, mais revolta. Se o coração de um homem está inflamado pela discórdia e maus sentimentos para com você, nem com toda a lógica do cristianismo você conseguirá conquistá-lo para seu modo de pensar. Pais repreendedores, patrões e maridos exigentes, esposas ranzinzas, deviam compreender que as pessoas não gostam de modificar suas ideias. Elas não podem ser forçadas a concordar com você ou comigo. Mas podem ser levadas a isso se formos gentis e amistosos, cada vez mais gentis, cada vez mais amistosos. Lincoln disse isso efetivamente, há quase cem anos passados. Eis aqui as suas palavras. É uma antiga e verdadeira máxima que com um pingo de mel se apanha mais moscas que com um galão de fel. O mesmo se dá com os homens. Se quer tornar um homem adepto de uma causa sua, convença o primeiro de que você é seu amigo sincero. Nisto há uma gota de mel que apanha o seu coração, o qual, digam o que quiserem, é o caminho mais curto para a sua razão. Os homens de negócio estão aprendendo que há muito mais vantagem em tratar amistosamente os grevistas. Por exemplo, quando 2.500 empregados da fábrica White Motor Company se declararam em greve exigindo aumento de salário e a organização de um sindicato de classe, Robert F. Black, presidente da companhia, não se zangou, não os condenou, nem os ameaçou ou chamou de comunistas. Ele elogiou os grevistas. Publicou um anúncio nos jornais de Cleveland, cumprimentando-os pelo pacífico modo pelo qual vinham conduzindo sua solicitação. Achando que os grevistas estavam parados, comprou-lhes duas dúzias de bastões para beisebol além de luvas e convidou-os para jogar nos lugares desocupados. Para os que preferiam jogar pelota, alugou uma cancha de pelota. Esta camaradagem da parte do Sr. Black fez o que a amizade sempre faz, conseguiu mais camaradagem. Assim, os grevistas tomaram emprestado vassouras, pás e carroças de entulho e começaram a catar fósforos, jornais, pontas de charutos e carteiras vazias de cigarros ao redor da fábrica. Imaginem! Imaginem grevistas trazendo na mais completa ordem os terrenos da fábrica enquanto lutam pelo aumento de salários e reconhecimento do sindicato. Tal acontecimento nunca foi visto antes na longa e tempestuosa história das guerras trabalhistas americanas. A greve terminou com um compromisso de solução dentro de uma semana, terminou sem qualquer má interpretação ou rancor. Daniel Webster, que era olhado como um deus e falava como Jeová, foi um dos mais eficientes advogados que já defenderam uma causa, que entretanto apresentava seus mais poderosos argumentos com observações amistosas, como as que se seguem. Isto é para o júri considerar, este cavaleiro talvez possa ter um pensamento de valor, aqui estão alguns fatos, cavaleiros, que, espero, não perdereis de vista, ou, vós, com o conhecimento que tendes da natureza humana, podereis apreender a significação de tais fatos. Nada de exigências. Nada de métodos de alta pressão. Nenhuma tentativa de pretender impor suas opiniões às demais pessoas. Webster empregava o método de falar suavemente, calmamente, de modo amistoso, e tudo isso o ajudou a tornar-se famoso. Você pode nunca ser chamado para dar solução a uma greve ou discordar perante um júri, mas pode querer ter o seu aluguel de casa reduzido. Poderá a aproximação amistosa ajudá-lo então? Vejamos. O.L. Straub, engenheiro, pretendeu uma redução no aluguel da casa. E sabia que o proprietário era um indivíduo intratável. Eu lhe escrevi, disse o Sr. Straub numa explicação que fez perante a classe, notificando-o de que ia deixar o apartamento logo que o contrato expirasse. A verdade era que eu não queria mudar-me. Desejava ficar se conseguisse uma redução no aluguel. Mas a situação parecia sem esperanças. Outros inquilinos tentaram o mesmo e nada conseguiram. Diziam todos que o proprietário era um homem muito difícil de se tratar. Mas, disse eu para mim mesmo, estou estudando num curso para aprender como lidar com as pessoas, por isso vou experimentar meus conhecimentos com este homem e ver quais os resultados. Em companhia do secretário, o proprietário veio ver-me logo que minha carta lhe chegou às mãos. Recebi-os à porta com um cumprimento amável. Enchi-me de boa vontade e entusiasmo. Não comecei falando sobre o exagero do aluguel, mas sim sobre quanto eu gostava daquele prédio de apartamentos. Creio-me, fui-a sincero na minha apreciação e pródigo no meu elogio. Congratulei-me com ele pelo modo como dirigia o prédio, e disse-lhe que gostaria de continuar no apartamento por mais um ano, mas não podia. Evidentemente, ele nunca havia tido uma semelhante recepção por parte de um inquilino. Dificilmente sabia o que fazer dela. Então começou a contar-me seus percalços. Queixou-se dos inquilinos. Um lhe havia escrito 14 cartas, algumas das quais positivamente insultantes. Um outro o ameaçou de rescindir o contrato a menos que o proprietário fizesse o homem que morava no apartamento de cima deixar de roncar. Que alívio, disse ele, possuir um inquilino satisfeito como o senhor. E, então, sem que eu lhe pedisse coisa alguma ofereceu-se para fazer uma pequena redução no aluguel. Desejei mais, disse quanto me era possível pagar e ele aceitou sem a menor relutância. Quando se despedia virou-se para mim e perguntou, que pintura deseja que eu mande fazer no apartamento? Se eu tivesse pretendido obter a redução do aluguel pelo método usado pelos outros inquilinos, tenho a certeza de que teria fracassado do mesmo modo que eles. Foi a aproximação amistosa, simpática e apreciadora que me deu o triunfo. Dino Woodcock, de Petersburg, Pensilvânia, é o superintendente de um departamento da companhia elétrica local. Seu pessoal foi chamado a reparar um aparelho no alto de um poste. Este tipo de trabalho anteriormente era realizado por um outro departamento e só recentemente fora transferido para a sessão de Woodcock. Embora seu pessoal estivesse preparado para o trabalho, fazia-o pela primeira vez. Todos os funcionários da organização aguardavam com expectativa o resultado de seu desempenho. O senhor Woodcock, vários de seus subordinados e todos os membros dos outros departamentos de serviços de utilidade pública foram assistir à operação. Muitos carros e caminhões pararam no local, além de inúmeras pessoas que, interessadas, acompanhavam as atividades dos dois únicos homens no alto do poste. Passando o olhar ao seu redor, Woodcock percebeu um homem que descia de um carro com uma câmara na mão. Logo estava fotografando a cena. O pessoal dos serviços públicos é extremamente sensível às relações públicas, e repentinamente Woodcock compreendeu o que aquele grupo de homens significava para o fotógrafo, doze pessoas inutilmente chamadas para fazer o trabalho de duas pessoas, desperdício. Atravessou a rua e foi ter com o fotógrafo. Vejo que o senhor se interessa pela operação. Sim, e minha mãe ficará mais do que interessada. Ela possui ações na sua companhia. Esta cena abrirá os olhos dela. Possivelmente concluirá que fez um péssimo investimento. Há anos venho dizendo a ela que existe muito desperdício em contempo, mencionei o pequeno problema com a água. Ele imediatamente concordou em contribuir com uma parte para corrigir o problema. Poucos dias depois, telefonou e disse que pagaria os estragos e que instalaria os encanamentos especiais necessários para prevenir que no futuro problemas dessa natureza voltassem a acontecer. Embora o proprietário da subdivisão fosse o responsável, se eu não tivesse iniciado o contato daquela maneira, haveria muitas dificuldades para conseguir fazer com que concordasse comigo. ele admitiu ser o responsável. Anos atrás, quando ainda era um garoto, andava descalço pela mata, estava numa escola de campo do nordeste de Missouri. Li, um dia, uma fábula sobre o sol e o vento. Eles discutiam sobre qual dos dois era mais forte e o vento disse, provarei que sou o mais forte. Vê aquele velho que vem lá embaixo com um capote? Aposto como posso fazer com que ele tire o capote mais depressa do que você. O sol recolheu-se atrás de uma nuvem e o vento soprou até quase se tornar um furacão, mas quanto mais ele soprava, mais o velho segurava o capote junto de si. Finalmente acalmou-se e foi embora, que então o sol saiu de trás da nuvem e sorriu bondosamente para o velho. Imediatamente ele esfregou o rosto e tirou o capote. O sol disse então ao vento que a gentileza e a amizade eram sempre mais fortes que a fúria e a força. O emprego da cortesia e da amistosidade pode ser observado no dia-a-dia de pessoas que aprenderam que com um pingo de mel se apanha mais moscas que com um galão de fel. F. Galé Conor, de Luterville, Maryland, provou isso ao precisar levar, pela terceira vez, o carro com quatro meses de uso ao atendimento do negociante. Ele relatou à nossa classe, era evidente que conversar, raciocinar ou gritar com o chefe do atendimento não levaria a nenhuma solução satisfatória dos meus problemas. Fui ao showroom e pedi para falar com o proprietário da agência, o Sr. White. Depois de uma breve espera, introduziram-me no seu escritório. Apresentei-me e expliquei-lhe que eu havia comprado meu carro na agência dele, seguindo conselhos de amigos que também haviam comprado lá. Disse-lhe que os preços eram bastante competitivos e que o serviço era excelente. Sorriu satisfeito enquanto me ouvia com atenção. Expliquei então o problema que estava tendo com o departamento de manutenção. Achei que o senhor gostaria de ficar a par de qualquer probleminha que pudesse vir a manchar sua reputação, acrescentei. Agradeceu-me por informá-lo e garantiu que meu problema seria considerado cuidadosamente. Ele não apenas envolveu-se pessoalmente, como também emprestou-me seu carro para que o fosse usando enquanto consertavam o meu. Esopo foi um escravo grego que viveu na corte de Creso e criou fábulas imortais 600 anos antes de Cristo. Entretanto, as verdades que ele ensinou sobre a natureza humana tanto foram verdadeiras em Boston e Birmingham agora, como há 25 séculos passados em Atenas. O sol pode fazer com que você tire seu capote mais depressa que o vento e a bondade, a aproximação amistosa e a apreciação podem fazer as pessoas mudarem de ideia mais prontamente que todo o barulho e as tempestades do mundo. Lembre-se do que Lincoln disse, com um pingo de mel apanham-se mais moscas do que com um galão de fel. Princípio 4 Comece de um modo amigável. Capítulo 5 O Segredo de Sócrates Falando com outras pessoas, não comece por discutir as coisas em que divergem. Comece acentuando, e continue acentuando, as coisas em que estão de acordo. Faça questão de frisar, se possível, que ambos estão marchando para o mesmo fim e a única diferença que os separa é de método e não de propósito. Mantenha a outra pessoa dizendo assim, sim, desde o começo. Se possível, evite que ela diga não. Uma resposta não, diz o professor Overstreet S6, é a desvantagem mais difícil a ser vencida. Quando uma pessoa diz não todo o seu orgulho, toda a sua personalidade, exigem que continue coerente consigo mesmo. Pode sentir mais tarde que o seu não foi mal aconselhado, mas, não obstante, há o precioso orgulho a considerar. Uma vez afirmada uma coisa, deve confirmá-la. Daí ser da maior importância que iniciemos uma pessoa na direção afirmativa. O orador hábil consegue logo de início uma série de respostas afirmativas. Ele orienta assim, no sentido afirmativo, todo o processo psicológico dos ouvintes. É parecido com o movimento de uma bola de bilhar. Nós a impelimos numa direção, ela exige uma certa quantidade de força para desviar-se, e uma força muito maior para voltar. As normas psicológicas são aqui as mais claras. Quando uma pessoa diz não, e realmente sente isto, está fazendo muito mais do que dizer uma palavra de três letras. Todo o seu organismo, glândulas, nervos e músculos, se reúne nesta recusa. Há, usualmente, num grau diminuto, mas que algumas vezes se pode observar, uma retirada física, ou uma prontidão para retirada. Todo o sistema neuromuscular, em suma, se põe em guarda contra a aceitação. Ao contrário, porém, quando uma pessoa diz sim, nenhuma atividade de retirada tem lugar. O organismo está num movimento para adiante, aceitando, numa atitude aberta. Deste modo, o maior número possível de é simp obtido logo de início conduz-nos ao máximo de possibilidades de conseguirmos a atenção precisa para a nossa última proposta. E uma técnica muito simples, a das respostas afirmativas, a técnica dos sim. E, apesar de tudo, como é ela esquecida? Muitas vezes, tem-se a impressão de que as pessoas se sentem importantes contradizendo logo de início. Provoque um não, logo de saída, de um estudante, de uma criança, de um marido ou de uma esposa, e terá, então, necessidade de toda a sabedoria e paciência de anjo para conseguir transformar aquela negativa terminante numa afirmativa. O emprego da técnica do simp facilitou a James Eberson, calendarista do Greenwich Savings Bank, da cidade de Nova York, conseguir um sisudo freguês que de outro modo podia ter sido perdido. Este homem vê-lo para abrir uma conta corrente, disse o senhor Eberson, e eu lhe dei um formulário comum para ser preenchido. Algumas das perguntas respondeu prontamente, mas a outra se recusou terminantemente a responder. Antes de começar os meus estudos sobre as relações humanas, eu teria dito a este futuro depositante que, se ele recusava dar ao banco as informações pedidas, nós também éramos obrigados a recusar aceitar a sua conta. Sinto-me envergonhado de haver sido no passado várias vezes culpado de tal falta. naturalmente que, diante de um ultimato como este, eu me tornava todo gentileza. Mostrava que eram os chefes que exigiam, que as normas e regulamentos do banco não podiam sofrer modificações. Mas, por certo, tal espécie de atitude não dava ao freguês que nos orara com sua preferência, nem um ar de acolhimento, nem de importância. Nesta manhã resolvi empregar um pouco de bom senso. Resolvi não falar sobre o que o banco queria, mas sobre o que queria o freguês. E, além de tudo mais, eu estava decidido a manter o freguês dizendo sim, sim, desde o início. Assim concordei logo com ele. Disse-lhe que a informação que ele não nos queria dar não era absolutamente necessária. Entretanto, disse eu, vamos supor que, ao falecer, o senhor tenha dinheiro depositado em nosso banco. Não gostaria que o banco transferisse seus depósitos para o nome do parente mais próximo, para isso designado, de acordo com a lei? Sim, naturalmente, respondeu. Não acha, prossegui, que seria de bom ouvir-te e dar-nos o nome do seu parente mais próximo para que, na eventualidade de sua morte, possamos cumprir os seus desejos sem erro nem delongas? Sim, disse-me mais uma vez. A atitude do homem abrandou-se, transformou-se, quando compreendeu que não pedíamos tais informações para a segurança nossa, mas sim para sua própria garantia. Antes de sair do banco, este homem não só forneceu a mais completa informação sobre si mesmo, mas, por sugestão minha, abriu uma conta confidencial indicando sua progenitora como beneficiária, respondendo com prazer a todas as perguntas relativas a ela. Cheguei a este resultado, conseguindo que ele dissesse sim, sim, desde o princípio. Esqueceu o acontecimento da entrada e sentiu-se bem fazendo todas as coisas que sugeri. Existia um homem, em meu território, a quem a nossa companhia estava ansiosa por vender, disse Joseph Allison, vendedor da Vestingose. Durante dez anos o meu predecessor o visitou sem lograr vender-lhe coisa alguma. Ao tomar conta do território, procurei-o insistentemente durante três anos sem obter dele uma só encomenda. Finalmente, após treze anos de visitas e propostas de venda o freguês acedeu em comprar alguns motores. Se estes o contentassem, eu tinha certeza de que seria feita uma encomenda de mais cem. Era a minha esperança. Perfeitos, os motores? Eu sabia que todos eles deviam ser perfeitos. Assim, quando o procurei, três semanas mais tarde, julgava-me altamente cotado. Mas não demorei nessa certeza, pois o engenheiro-chefe me cumprimentou com esta desconcertante comunicação. Allison, não posso comprar os outros motores que ainda estão com você. Por quê? Perguntei estupefato. Por quê? Porque seus motores esquentam muito. Não posso colocar a mão sobre eles. Eu sabia que não havia nenhuma vantagem em discutir. Procurei, pois, afastar para o mais longe possível tal coisa. Assim, pensei logo em conseguir o máximo de respostas a sim, sim. Bem, agora, Sr. Smith, disse eu, estou inteiramente de acordo com o senhor, se os motores estão aquecendo demasiado o senhor não deve comprar mais nenhum outro deles. O senhor precisa de motores que não esquentem além dos limites apresentados pelo regulamento da National Electrical Manufacturers Association. Não é um fato. Concordou que ela conseguia sim o seu primeiro sim. O regulamento da National Electrical Manufacturers Association diz que os referidos motores, quando em trabalho, podem ter uma temperatura de 72 graus Fahrenheit acima da temperatura do ambiente. Não estou certo. Sim, concordou. Isto está inteiramente certo. mas seus motores esquentam muito mais. Não discuti com ele. Apenas perguntei, qual a temperatura do salão em que estão os motores? Oh, retrucou ele, cerca de 75 graus Fahrenheit. Muito bem, prossegui. Se o salão da fábrica tem 75 graus e o senhor acrescenta 72 graus mais, terá um total de um 47 graus Fahrenheit. Não pelará sua mão se a colocar debaixo de uma torneira de água quente a 147 graus Fahrenheit? Novamente ele disse assim. Não seria, sugeri eu, boa ideia não colocar as mãos sobre tais motores? Acabou confessando, penso que o senhor tem razão. Continuamos conversando por mais alguns instantes. Chamou então seu secretário e ordenou uma encomenda no valor aproximado de 35 mil dólares para o mês seguinte. Até que eu chegasse a compreender que não há vantagem alguma em discutir, perdi anos de trabalho, perdi inúmeros negócios, os quais, somados, se elevam a alguns milhares de dólares. É muito mais interessante e muito mais proveitoso ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa e procurar conseguir que ela diga sempre assim, sim. Ed Snow, que é o responsável pelos nossos cursos em Oakland, Califórnia, conta como se tornou um bom comprador de uma loja porque o proprietário conseguiu que ele dissesse sim, sim. Ed estava interessado em caçar com arco e havia gastado unir a soma considerável em equipamentos que encontrou numa loja especializada local. Quando seu irmão visitou, quis alugar um arco para ele naquela mesma loja. Os vendedores disseram-lhe que não alugavam equipamentos. Ed telefonou para outra loja. Ele assim descreve o que aconteceu. Um cavaleiro muito gentil atendeu o telefone. A resposta do homem quanto ao aluguel de equipamento foi completamente diferente da anterior. Disse que sentia muito, mas não alugavam arcos havia muitos anos. Perguntou-me se eu havia alugado alguma vez antes. Respondi, sim, há muitos anos atrás. Ele fez-me lembrar que, provavelmente, devia ter gasto de 25 a 30 dólares pelo aluguel. Disse, sim, novamente. perguntou-me se eu era uma pessoa que gostava de economizar dinheiro. Naturalmente, respondi com um assim. Ele prosseguiu explicando que tinham conjuntos de arcos completos à venda por 34,95 dólares. Assim, com 4,95 a mais, em vez de alugar, poderia comprar um equipamento completo. Ele explicou que por aquela razão tinham parado de alugá-los. Então não achava eu aquilo razoável? Minha resposta foi outro de sim, e este assim levou-me a comprar o equipamento. Quando fui buscá-lo, comprei muitos outros artigos e desde então tornei-me freguês regular. Sócrates, o tavão de Atenas, foi um dos filósofos mais brilhantes que o mundo já conheceu. Realizou alguma coisa que apenas um punhado de homens na história conseguiu fazer, sutilmente mudou todo o curso do pensamento humano, e, agora, 23 séculos depois de sua morte, é considerado como um dos mais sábios persuasores que já influenciaram este mundo tão cheio de disputas. Seu método? Dizia Sócrates alguém que ele estava errado? Oh, Sócrates, não. Era hábil demais para cometer tal erro. Toda a sua técnica, hoje conhecida por método socrático, era baseada na obtenção do máximo de respostas sim, sim. Formulava questões ao seu oponente com as quais ele não podia deixar de concordar. De concordância em concordância ia até conseguir reunir um punhado de sims. Prosseguia fazendo suas perguntas até que, finalmente, quase sem compreender, seu oponente se encontrava diante de uma conclusão envolvente que, por certo, poucos momentos antes, teria rejeitado veementemente. Na próxima vez em que estivermos tentados a dizer a um homem que ele está errado, lembremos-nos de Sócrates e formulemos uma pergunta, uma pergunta que obtenha uma resposta afirmativa, um assim. Os chineses têm um provérbio cheio da velha sabedoria do imutável Oriente, quem anda devagar vai longe. Eles levaram cinco mil anos estudando a natureza humana, os cultos chineses, e adquiriram muita perspicácia, quem anda devagar vai longe. Princípio 5. Consiga que a outra pessoa diga sim, sim, imediatamente. Capítulo 6. A válvula de segurança na solução das queixas. Quando a maioria das pessoas procura conquistar outras para esse seu modo de pensar, falo conversando demasiadamente. Vendedores, especialmente, são vítimas deste grave erro. Deixe o outro homem falar dele mesmo. Ele conhece muito mais sobre o seu negócio e os seus problemas do que você. Assim, faça-lhe perguntas. Deixe-o dizer-lhe algumas coisas. Se discorda dele, você pode ser tentado a interrompê-lo. Mas não o faça. É arriscado. Ele não lhe prestará atenção enquanto tiver ideias suas para expor. Ouça-o pacientemente e com boa vontade. Seja sincero nisto. Encoraje-o a expressar suas ideias. Trará vantagens aos negócios tal política? Vejamos. Eis aqui a história de um homem que foi forçado a experimentá-la. Um dos maiores fabricantes de automóveis dos Estados Unidos estava em negociações para fazer sua encomenda, relativa às necessidades de um ano, às fábricas de tapete. Três importantes fabricantes disputavam a preferência, tendo enviado amostras de seus produtos. Estes tinham sido examinados pelos diretores da fábrica de automóveis, e uma notificação foi enviada a cada um dos concorrentes dizendo que, num dia determinado, seu representante teria uma oportunidade de fazer sua tentativa final para conseguir o contrato. GBR, representante de um dos fabricantes, chegou à cidade com uma forte laringite. Quando coube a minha vez de conferenciar com os diretores, o Sr. R. narrou o caso diante de uma das minhas classes eu havia perdido a voz. Dificilmente podia sussurrar. Fui introduzido na sala e encontrei-me diante do engenheiro Teixo, o diretor das compras, o diretor das vendas e o presidente da companhia. Permaneci em pé e fiz enormes esforços para falar, não conseguindo fazer nada mais que guinchar. Estavam todos sentados em torno de uma mesa, e eu escrevi num pedaço de papel o seguinte, Cavaleiros, perdi a minha voz. Estou completamente afônico. Eu falarei pelo senhor, disse o presidente. E o fez. Exibiu minhas amostras e elogiou os seus pontos bons. Surgiu viva discussão sobre as qualidades dos meus artigos. E o presidente, já que estava falando por mim, tomou a minha defesa durante a discussão. Minha única participação foi por meio de sorrisos, sinais com a cabeça e poucos gestos. Como resultado desta única conferência, consegui o contrato, que consistiu em mais de meio milhão de jardas de tapeçarias, no valor de 1 milhão e 600 mil dólares, o maior pedido que já recebi. Sei que teria perdido tal contrato se não houvesse perdido a voz, pois eu tinha uma ideia errônea sobre a proposta total. Descobri, exclusivamente por acaso, quantas vantagens há em deixar a outra pessoa falar. Deixar a outra pessoa falar ajuda em situações familiares e profissionais. Bárbara Wilson relacionava-se muito mal com sua filha Lowry. O relacionamento se deteriorava pouco a pouco. Lowry, que fora uma criança serena e complacente, tornou-se avessa à cooperação, às vezes provocadora. A senhora Wilson passava-lhe sermões, ameaçava-a, punia-a, sem sucesso. Certo dia, disse a senhora Wilson numa de nossas classes, simplesmente desisti. Lowry tinha me desobedecido e fora para a casa de uma amiga antes de terminar seus afazeres domésticos. Quando voltou, eu estava creches a estourar com ela pela milésima vez, mas não tive forças para isso. Limitei-me a fitá-la e a dizer, por que, Lowry, por que? Lowry percebeu o estado em que eu me encontrava e, com uma voz calma, perguntou, quer mesmo saber? Fiz que sim com a cabeça e Lowry contou-me, primeiro hesitando, depois com uma fluência impressionante. Eu nunca lhe prestar atenção. Nunca a ouvirá. Sempre lhe dizia para fazer isto ou aquilo. Quando sentia necessidade de conversar comigo sobre as coisas dela, sentimentos, ideias, interrompia-a com mais ordens. Comecei a compreender que ela precisava de mim, não como uma mãe mandona, mas como uma confidente, uma saída para as suas confusões de menina em crescimento. E tudo o que eu fazia era falar, falar, quando deveria ouvir. Nunca a ouvi. A partir daquele momento, fui uma perfeita ouvinte. Hoje ela me conta o que lhe passa pela cabeça, e nosso relacionamento melhorou de maneira imensurável. Ela se tornou, de novo, uma colaboradora. Apareceu um grande anúncio na página financeira de um jornal de Nova York, procurando um homem com habilidade e experiência fora do comum. Charles Tecubelis respondeu ao anúncio, mandando sua proposta para a caixa indicada. Alguns dias mais tarde foi convidado, por meio de uma carta, para uma entrevista. Antes de atender, perdeu horas em Wall Street, procurando saber todo o possível a respeito do homem que havia feito o anúncio. Durante a entrevista, disse o seguinte, terei grande orgulho em trabalhar para uma organização que possui um passado como o dos senhores. Soube que o senhor começou há 28 anos passado sem outra coisa além de uma mesa e uma estenógrafa. Isto é verdade? Quase todos os homens que se acham em situação próspera gostam de relembrar suas primeiras lutas. E este não era uma exceção. Falou longo tempo sobre como havia principiado com 450 dólares em dinheiro e uma ideia original. Descreveu sua luta contra o desânimo e como teve que enfrentar o ridículo, trabalhando aos domingos e feriados, de 12 a 16 horas por dia, como finalmente venceu todos os óbices, até tornar-se o que é hoje, sendo procurado pelas mais importantes pessoas de Wall Street que lhe pedem informações e orientação. Sentia-se orgulhoso de tal passado. Tinha o direito de sentir-se assim e teve uma excelente oportunidade para falar sobre isso. Por fim, queriu o senhor Kubelis. De passagem sobre sua experiência. Levou-o então a um dos vice-presidentes e disse Penso ser este o homem que estamos procurando. O senhor Kubelis deu-se ao trabalho de procurar dados sobre o seu futuro chefe. Mostrou-se interessado no outro homem e nos seus problemas. Incentivou-o a falar a maior parte do tempo e lhe causou ótima impressão. Roy B. Bradley, de Sacramento, Califórnia, tinha um problema diverso. Ouvia, enquanto um bom candidato ao cargo de vendedor falava sobre o emprego que buscava em sua firma, Roy relatou. Sendo uma pequena firma de corretagem, não oferecemos benefícios, tais como assistência médica, seguro e pensão. Cada representante atua como um agente independente. Não fornecemos nem mesmo orientações para compradores em perspectiva, uma vez que não podemos anunciá-las como nossos competidores mais fortes. Richard Pryor possuía o tipo de experiência que queríamos para o cargo. Primeiro foi entrevistado pelo meu assistente, que lhe falou sobre todos os aspectos negativos do trabalho. Quando entrou no meu escritório, pareceu-me bastante desanimado. Mencionei a única vantagem de se ligar à minha firma, ser um contratante independente e, portanto, praticamente autônomo. Enquanto falava-me sobre tais vantagens, transmitia todos os pensamentos negativos que trazia com ele ao entrar no escritório. Por vezes, dava a impressão de que falava consigo mesmo, à medida que acompanhava cada pensamento que ia formulando. Algumas vezes senti vontade de acrescentar pensamentos meus aos dele, mas, como a entrevista terminou logo, entendi que ele se havia convencido, por uma espécie de auto-persuasão, de que gostaria de trabalhar na firma. Como fui um bom ouvinte, porque Dick praticamente falou sozinho o tempo todo durante a entrevista, ele foi capaz de pesar ambos os lados mentalmente, chegando à conclusão positiva, um verdadeiro desafio que lançara a si mesmo. Nós o contratamos e ele vem se destacando como nosso representante. A verdade é que mesmo os nossos amigos preferirão falar sobre si ao ouvir-nos falar sobre nós. La Rochefoucauld, o filósofo francês, disse, se quiser ter inimigos, sobreponha-se aos seus amigos, se quiser ter amigos, deixe que seus amigos se sobreponham a você. Por que é isso verdade? Porque quando nossos amigos se avantajam sobre nós, isso lhes dá uma sensação de importância, mas quando nós nos avantajamos sobre eles causamos-lhes uma sensação de inferioridade, que gera inveja. Sem dúvida, a consultora de colocações de emprego mais querida na Miditão Personal Agency, na cidade de Nova York, era Henrietta G. Mas nem sempre isso aconteceu. Durante os primeiros meses de trabalho na agência, Henrietta não chegou a fazer nenhuma amizade entre seus colegas. Por que não? Porque diariamente, invariavelmente, jactava-se das colocações que havia feito, das novas contas que havia aberto, ou qualquer outra coisa que tivesse realizado. Sempre trabalhei bem e me orgulhava disso, afirmou Henrietta numa de nossas classes. Mas, em vez de meus colegas participarem do meu triunfo, pareciam se sentir depreciados. Meu desejo era que todos eles gostassem de mim. Eu realmente queria que se tornassem meus amigos. Após ouvir algumas das sugestões formuladas por este curso, procurei falar menos a meu respeito e a ouvir mais meus companheiros. Também eles se jactavam de suas proezas e se sentiam mais dispostos a falar sobre suas realizações do que a ouvir sobre as minhas. Hoje, quando temos um tempo para conversar, peço-lhes que partirem comigo suas alegrias. Quanto a mim, falo das minhas conquistas apenas quando me pedem. Princípio 6. Deixe a outra pessoa falar durante a maior parte da conversa. Capítulo 7 Como obter cooperação Não confia você muito mais nas ideias que descobriu por si mesmo do que nas ideias que lhe são trazidas numa bandeja de prata? Se é assim, não acha uma má resolução tentar fazer as outras pessoas seguirem as suas opiniões à força? Não seria você muito mais sábio fazendo sugestões e deixando a outra pessoa tirar a conclusão por si mesma? O Sr. Adolfo Celts, de Filadélfia, estudante de um dos meus cursos, viu-se diante da necessidade de infundir entusiasmo num grupo de vendedores de automóveis que se achava desanimado e desorganizado. Convocou uma reunião e pediu aos seus homens que lhe dissessem exatamente o que esperavam dele. Enquanto falavam, escrevia as respostas num quadro negro. Então disse, Darei aos senhores todas as virtudes que esperam de mim. Agora quero que digam o que tenho o direito de esperar de todos. As respostas foram completas e rápidas, lealdade, honestidade, iniciativa, otimismo, trabalho de cooperação, oito horas de trabalho entusiástico. Um homem teve vontade de trabalhar quatorze horas por dia. A reunião terminou com uma nova coragem, uma nova inspiração e o Sr. Celts comunicou-me que o aumento das vendas foi fenomenal. Os vendedores fizeram uma espécie de troca moral comigo, disse o Sr. Celts, e tanto eu peruaneci firme na minha parte, como eles ficaram determinados a permanecer na parte deles. Consultando-os sobre suas vontades e desejos, coloquei justamente o projétil na arma de que eles necessitavam. Nenhum homem gosta de sentir que lhe estão vendendo alguma coisa ou dizendo-lhe para fazer uma determinada coisa. Preferimos sentir que nós estamos comprando por nossa própria vontade ou agindo de acordo com nossas próprias ideias. Gostamos de ser consultados sobre nossos desejos, nossas vontades, nossas opiniões. Por exemplo, tomemos o caso de Eugênio Vesson. Ele perdeu um sem número de milhares de dólares de comissões antes de aprender esta verdade. O Sr. Vesson vendia esboços para um estúdio que fazia desenhos para estilistas e fabricantes de tecidos. O Sr. Vesson visitou semanalmente, durante três anos, um dos principais estilistas de Nova York. Nunca se recusou a receber-me, disse o Sr. Vesson, mas nunca comprava. Sempre passava os olhos sobre meus esboços muito cuidadosamente e dizia, não, Vesson, penso que não estamos de acordo hoje, ponto. Depois de 150 fracassos, Vesson compreendeu que devia estar peado por uma rotina mental, já sim, resolveu dedicar uma noite em cada semana ao estudo de como influenciar o comportamento humano e como desenvolver novas ideias e gerar novos entusiasmos. Teve então estímulo para procurar uma nova aproximação escolhendo meia dúzia de esboços que os desenhistas ainda não tinham terminado dirigiu-se para o escritório do comprador. Quero pedir-lhe um pequeno favor, se for possível, disse. Aqui estão os esboços incompletos. Poderia ter a gentileza de dizer como poderiam eles ser terminados de modo que pudessem servir para o senhor? O comprador olhou para os esboços um momento, sem pronunciar uma palavra, e depois disse, deixe-os comigo alguns dias, Vesson, e venha ver-me depois. Três dias mais tarde Vesson voltou, tomou as suas sugestões, levou novamente os esboços para o estúdio e foram os mesmos terminados de acordo com a ideia do comprador. O resultado? Todos aceitos. Desde então, o comprador encomendou-lhe muitos esboços, todos desenhados de acordo com as suas ideias. Compreendi porque fracassei durante anos com minhas tentativas para vender aquele freguês, asseverou o senhor Vesson. Eu lhe pedia que comprasse o que eu achava que ele devia comprar. Fiz então justamente o contrário. Pedi-lhe que me desse as suas ideias. Sentiu que era ele quem estava criando seus desenhos. E era ele mesmo. Não tinha que vender a tal freguês. Ele comprava. Deixar que a outra pessoa pense que determinada ideia dela leva a consequências positivas não só nos negócios ou na política, mas também na vida familiar. Paul M. Davis, de Tulsa, Oklahoma, disse a classe a que pertencia como aplicou este princípio. Minha família e eu adoramos a viagem que fizemos nas férias, uma das mais interessantes de toda a minha vida. Sempre tinha sonhado em conhecer lugares históricos, como o campo de batalha da Guerra Civil, em Getisburg, o Independence Hall, na Filadélfia, e a capital do nosso país. Valley Forge, Jamestown e a Vila Colonial Restaurada de Williamsburg estavam nos primeiros lugares na lista que elaborei para a viagem. Em março, minha esposa, Nancy, disse ter ideias para nossas férias de verão, que incluíam uma excursão pelos estados do oeste, visitando pontos de interesse como Novo México, Arizona, Califórnia e Nevada. Há muitos anos ela vinha sonhando com esse roteiro de viagem. Mas, evidentemente, não podíamos fazer as duas viagens. Nossa filha, Annie, completará o curso de História dos Estados Unidos no colégio e começar a se interessar pelos fatos que moldaram o crescimento do nosso país. Perguntei-lhe se gostaria de visitar nas próximas férias esses lugares que havia estudado. Ela respondeu-me que adoraria. Duas noites depois, sentados em torno da mesa de jantar, Nancy anunciou que, se todos concordássemos, as férias daquele verão seriam passadas nos estados do leste, as quais seriam fantásticas para ela e emocionantes para nós. Todos concordamos. A mesma psicologia foi usada por um fabricante de aparelhos de raios-x para vender um deles a um dos maiores hospitais de Brooklyn. Este hospital estava construindo um anexo e disposto a equipá-lo com o mais completo departamento de raios-x na América. O DX L, que estava encarregado do referido departamento, vivia atrapalhadíssimo com os vendedores, cada qual louvando mais os seus artigos. Um fabricante, entretanto, foi mais hábil. Conhecia melhor que os outros a arte de lidar com a natureza humana. Escreveu uma carta, mais ou menos como a seguinte. Recentemente nossa fábrica completou uma nova linha de aparelhos de raios-x. O primeiro despacho de tais aparelhos acaba de chegar ao nosso escritório. Não são perfeitos. Nós o reconhecemos e desejamos aperfeiçoá-lo cada vez mais. Assim, ficaríamos profundamente agradecidos se o Senhor pudesse roubar alguns momentos do seu precioso tempo para vir examiná-los, dar-nos as suas ideias e sugestões sobre como poderão os mesmos tornar-se mais úteis à sua profissão. Conhecendo suas múltiplas ocupações, teremos prazer em enviar-lhe o nosso automóvel para ir buscá-lo. Fiquei surpreso ao receber tal carta, disse o doutor L, ao relatar o caso perante a classe. Fiquei surpreso e grato. Antes, nenhum fabricante de raios-x procurou a minha orientação. Isto fez com que eu me sentisse importante. Estava com todas as minhas noites ocupadas naquela semana, mas cancelei o compromisso de um jantar para ver o aparelho. Examinei-o cuidadosamente e constatei quanto me agradava. Ninguém me procurava vendê-lo. Senti que a ideia de comprar o referido aparelho para o hospital me pertencia. Reconheci suas superiores qualidades e ordenei a sua instalação. Ralph Waldo Emerson, no seu ensaio Selfie Alliance, afirmou. Em todas as obras de gênio, percebemos nossos próprios pensamentos rejeitados, retornam a nós com uma certa grandeza alienada. O coronel Edward M. House desfrutou enorme influência em assuntos nacionais e internacionais durante o governo de Voodoo Wilson. Wilson seguiu mais Coronel House para os seus conselhos e orientação do que mesmo os membros do seu gabinete. Que método usou o coronel para conseguir tal influência sobre o presidente? Felizmente, sabemos-o através de revelações feitas pelo próprio Coronel House e Arthur de Oden Smith por estes postas num artigo publicado no The Saturday Evening Post. Depois que consegui conhecer o presidente, disse House, compreendi que o melhor meio para influenciá-lo com uma ideia era plantá-lo no seu pensamento casualmente, de maneira a despertar seu interesse na mesma, de modo a deixá-lo pensando sobre o assunto por sua própria conta. A primeira vez em que empreguei tal processo foi um acidente. Eu o estava visitando na Casa Branca e mostrei a necessidade de uma política que ele desaprovara. Mas vários dias depois, na mesa de jantar, fiquei espantado ouvindo o dar curso à minha sugestão como se fosse dele mesmo. Telo ia House interrompido e dito, esta ideia não é sua. É minha? Oh, não. Um outro talvez, mas não House. Ele era demasiado inteligente para fazer tal coisa. Não cuidava do crédito. Queria os resultados. Assim, deixou Wilson continuar pensando que a ideia era sua. House fez mais que isso. Atribuiu publicamente a Wilson tais ideias. Lembremos-nos de que as pessoas com as quais estaremos em contato amanhã são tão humanas como o voodro Wilson. Por isso, empreguemos a técnica do coronel House. Certo homem da bela província canadense de New Brunswick empregou esta técnica comigo há poucos anos e conseguiu minha preferência. Eu planejara nessa época fazer uma pescaria passeios de barco em New Brunswick. Assim, escrevi à agência de turismo solicitando algumas informações. Meu nome e endereço foram postos evidentemente numa lista pública e, dentro em pouco, fiquei atrapalhado com uma série de cartas impressas de campos e guias. Fiquei confuso. Não sabia o que escolher. Então, o proprietário de um campo fez uma coisa muito inteligente. Mandou-me o nome e número do telefone de várias pessoas a quem servirá e convidou-me a telefonar-lhes e descobrir por mim mesmo o que ele queria oferecer-me. Para surpresa minha, na lista enviada havia um conhecido meu. Telefonei-lhe, tomei conhecimento da sua experiência e então mandei um telegrama para o campo anunciando o dia de minha chegada. Outros procuraram vender-me os seus serviços, mas um homem deixou que eu vendesse a mim mesmo. Triunfou. Vinte e cinco séculos atrás, Lao Tse, um sábio chinês, disse certas coisas que os leitores deste livro podiam empregar hoje. A razão por que os rios e os mares recebem a homenagem de centenas de córregos das montanhas é que eles se acham abaixo dos últimos. Deste modo podem reinar sobre todos os córregos das montanhas. Por isso, o sábio, desejando pairar acima dos homens, colocasse abaixo deles, desejando estar adiante deles, colocasse atrás dos mesmos. Assim, não obstante o seu posto ser acima dos homens, eles não sentem o seu peso, apesar do seu lugar ser adiante deles, não consideram isto uma ofensa. Princípio 7. Deixe a outra pessoa pensar que a ideia é dela. Capítulo 8. Uma fórmula que fará maravilhas para você. Lembre-se de que as pessoas, mesmo quando estão completamente erradas, não gostam de saber de tal coisa. não as condene, pois. Qualquer louco pode fazer isto. Esforce-se por entendê-las. Apenas um homem sábio, tolerante e mesmo excepcional é capaz de assim proceder. Um outro homem age de um determinado modo porque existe alguma razão para isto. Descubra esta razão oculta e terá a chave das suas ações, e talvez da sua personalidade. Experimente, honestamente, colocar-se em seu lugar. Se você disser para si mesmo, como me sentiria, como reagiria se estivesse no seu lugar, terá ganho uma porção de tempo e evitado muita irritação, pois tornando-nos interessados na causa, temos menos probabilidades de não gostar do efeito. E, deste modo, estará sutilmente aumentando sua capacidade nas relações humanas. No seu livro How to Tarn People into Gold, Kenneth M. Gord diz, pare um minuto para fazer uma comparação entre o seu profundo interesse nos seus negócios e o seu superficial interesse em tudo mais. Saiba que todos no mundo pensam exatamente do mesmo modo. Então marche com Lincoln e Roosevelt e terá conseguido a única base sólida para qualquer cargo que não seja o de diretor de penitenciária. Em suma, o êxito no tratar com as pessoas depende da simpática apreensão do ponto de vista alheio. Sam Douglas, de Enchiad, Nova York, costumava dizer à esposa que, a seu ver, ela passava muito tempo trabalhando no jardim, arrancando ervas daninhas, pondo fertilizantes, cortando o gramado duas vezes por semana, e alegava que, apesar de seus esforços, o jardim continuava o mesmo de quando haviam mudado para aquela casa quatro anos atrás. Naturalmente, ela se sentia magoada com essas observações, e, cada vez que ele voltava a fazê-las, a noite para ela estava arruinada, assim como rompia o equilíbrio do relacionamento de ambos. Depois de fazer nosso curso, o Sr. Douglas compreendeu o quão tinha sido tolo durante aqueles anos. Nunca lhe ocorrerá que dava prazer à esposa trabalhar daquela maneira e, por certo, apreciaria um elogio por seu empenho e dedicação. Certa noite, após o jantar, a esposa disse que iria arrancar algumas ervas e convidou-o para acompanhá-la ao jardim. A princípio ele recusou, mas, depois de pensar melhor, saiu logo atrás e começou a ajudá-la. A esposa ficou visivelmente feliz e juntos passaram uma hora trabalhando duro e entabulando uma conversação agradável. A partir de então ele sempre ajudou-a na jardinagem e fazia-lhe elogios sobre seu trabalho, pois o jardim andava bonito de se olhar, mal lembrando um chão que anteriormente parecia concreto. Resultado, uma vida mais feliz para ambos, porque ele aprenderá a ver as coisas a partir do ponto de vista dela, ainda que o assunto fosse unicamente ervas daninhas. Em seu livro Getting Fruit of People, o Dr. Gerald S. Nirenberg, fez o seguinte comentário, a cooperação numa conversa só se alcança quando você demonstra considerar as ideias e os sentimentos da outra pessoa como tão importantes quanto os seus próprios. Comece uma conversa dando a outra pessoa o objetivo e a direção da sua conversa, controlando o que diz através daquilo que gostaria de ouvir se fosse o ouvinte, e aceitando o ponto de vista que ela lhe apresenta, essa atitude irá encorajar o ouvinte a abrir a mente para as suas ideias às sete. Grande parte de meu divertimento sempre consistiu em passear a pé ou a cavalo num bosque perto de minha casa. Como os druidas da antiga galha, quase adoram carvalho, e por isso ficava desapontado ao ver, estação após estação, as árvores novas e os arbustos serem devorados por queimas desnecessárias, incêndios quase sempre motivados por jovens que vinham para o parque viver como nativos e cozinhar uma salsicha ou um ovo sob uma árvore. Algumas vezes o fogo se propagava tão ameaçador que os bombeiros eram chamados para evitar que se alastrasse. Havia um aviso num canto do parque, dizendo que todo aquele que provocasse um incêndio era passível de multa e prisão, mas o aviso estava colocado numa parte pouco frequentada e raros rapazes o conheciam. Um policial montado estava encarregado da vigilância, mas não cumpria muito seriamente o seu dever, de forma que os incêndios continuavam a se alastrar estação após estação. Certa ocasião dirigi-me às pressas para um policial e disse-lhe que um incêndio se estava propagando rapidamente no parque e que ele devia notificar o departamento de incêndios, o policial desplicentemente respondeu que nada tinha com aquilo, pois estava fora de sua zona. Fiquei desesperado, depois disto, quando ia passear a cavalo, agia como uma comissão de uma só pessoa que se nomeou para proteger as propriedades públicas. No começo, tenho receio de não haver tentado descobrir o ponto de vista dos jovens. Quando eu via fogo aceso debaixo das árvores, sentia-me tão aborrecido com isto, tão ansioso de proceder direito que fazia justamente o contrário. Ia até os rapazes para diverti-los de que podiam ser presos por acenderem fogo, pondo na advertência um tom do autoridade, e, se se recusavam a atender, eu os ameaçava até com prisão. Estava apenas dando vazão aos meus sentimentos, sem pensar no ponto de vista dos rapazes, estava com as prestações do carro atrasadas em seis meses. Numa sexta-feira, relatou, recebi um telefonema desagradável do homem que me cobrava e informava que, se até a segunda-feira de manhã eu não aparecesse com os 112 dólares, a companhia iria abrir um processo contra mim. Eu não tinha meios de levantar essa soma num fim de semana. Na segunda-feira, quando atendi o telefone, esperei pelo pior. Em vez de me desesperar, procurei ver a situação do ponto de vista dele. Desculpei-me por estar lhe causando tantos transtornos e disse que eu devia ser seu freguês mais problemático, pois aquela não era a primeira vez que eu atrasava prestações. O tom de voz dele mudou imediatamente. Asegurou-me que eu estava longe de ser a cliente mais problemática. Deu-me vários exemplos de como os fregueses costumavam ser grosseiros, como mentiam e frequentemente se esquivavam dele. Eu permaneci calada. Fiquei ouvindo-o desabafar. Então, sem que eu lhe fizesse a menor sugestão, disse-me que não importaria se eu não pudesse saudar a dívida prontamente. Concordou que eu lhe pagasse 20 dólares ao final do mês e que eu saudasse o resto quando eu achasse mais conveniente. Amanhã, antes de pedir a quem quer que seja para pagar um fogo ou comprar um produto ou contribuir com uma instituição de caridade, por que não pensar antes, procurando interpretar o fato sob o ponto de vista da outra pessoa. Pergunte a si mesmo, por que não quer ela fazer isto? Acredite, tal coisa lhe tomará algum tempo, mas lhe granjará amigos e trará melhores resultados, obtidos com menos atrito e menos gasto de energia. Com mais facilidade andarei duas horas no passeio em frente do escritório de um cidadão antes de uma entrevista, disse o reitor Donham, da Escola de Comércio de Harvard, do que chegarei ao seu escritório sem uma ideia perfeitamente clara do que vou dizer e do que ele, segundo meu conhecimento dos seus interesses e motivos, estará propenso a responder. Isto é tão importante que vou repetir em grifo com o fito de dar-lhe mais ênfase. Com mais facilidade andarei duas horas no passeio em frente do escritório de um cidadão antes de uma entrevista, do que chegarei ao seu escritório sem uma ideia perfeitamente clara do que vou dizer e do que ele, segundo meu conhecimento dos seus interesses e motivos, estará propenso a responder. Se, como resultado da leitura deste livro, conseguir apenas uma coisa, uma tendência crescente para pensar sempre dentro do ponto de vista das outras pessoas, e ver as coisas pelo ângulo delas tão bem como pelo seu próprio, se deste livro conseguir apenas tal coisa, ela facilmente lhe provará que é um dos pontos-chave de sua carreira. Princípio 8. Procure honestamente ver as coisas pelo ponto de vista alheio. Capítulo 9. O que todos querem. Não gostaria você de saber uma frase mágica que fizesse cessar uma discussão, eliminasse um sentimento hostil, despertasse boa vontade e fizesse as outras pessoas ouvir atentamente? Sim. Muito bem. Aqui está ela. Comece dizendo, eu não o condeno num ponto sequer por pensar assim. Se eu estivesse em seu lugar, sem dúvida alguma pensaria exatamente como você. Uma resposta como esta abrandará o velho mais rabugento que exista. E você pode dizer isto e ser 100% sincero, porque se você fosse a outra, naturalmente podia sentir tal qual ela sente. Deixe-me ilustrar. Tomemos Al Capone, por exemplo. Suponha que você tivesse herdado o mesmo corpo, temperamento e cérebro que Al Capone herdou. Suponha que tivesse tido o seu ambiente e suas experiências. Você então seria precisamente o que ele é ou estaria onde ele está. Pois foram tais coisas, e exclusivamente elas, que fizeram de Al Capone o que ele é. A única razão, por exemplo, porque você não é uma cascavel é que seu pai e sua mãe não eram cascaveis. Você merece muito pouco crédito por ser o que é, e lembre-se de que a pessoa que se dirige a você irritada, hipócrita, sem razão, merece muito pouco descrédito por ser quem é, sinta a pena do pobre diabo, tenha piedade dele. Simpatize com ele. Diga para si mesmo, apenas pela graça de Deus, lá vou eu. Três quartos das pessoas com quem você se encontrar amanhã estão desejosos de simpatia. Demonstre-lhe simpatia e elas o estimarão. Certa vez falei no rádio sobre a autora de Mulherzinhas, Louise Mayalko. Naturalmente, sabia que ela havia nascido escrito seus livros imortais em Concord, Massachusetts, mas, sem atentar no que estava dizendo, falei de uma visita à sua velha casa em Concord, em New Hampshire. Se eu tivesse dito New Hampshire numa só vez, podia ser perdoado. Mas, pobre de mim. Eu disse duas vezes. Recebi inúmeros telegramas e cartas, mensagens firinas que circulavam em torno de minha cabeça indefesa como um enxame de abelhas. Muitas delas exprimiam indignação. Outras eram insultantes. Uma senhora, que nascerá em Concord, mas que então estava vivendo em Filadélfia, descarregou contra mim toda sua indignada cólera. Não poderia ter sido mais áspera se eu tivesse acusado a senhora Elcó de ser uma canibal da Nova Guiné. Quando li a carta, disse para mim mesmo, graças a Deus, não sou casado com esta mulher. Senti vontade de responder dizendo-lhe que eu cometeram um erro de geografia, mas que ela cometeram muito maior contra a cortesia. Era esta exatamente a minha sentença de abertura. Arregacei as mandas e ia dizer-lhe que realmente pensava. Mas não, o fiz. Controlei-me. Compreendi que qualquer louco, com a cabeça quente, faria o mesmo que a maioria dos loucos procederia da mesma maneira. Eu queria estar acima dos loucos. Por isso resolvi experimentar transformar tal hostilidade em amizade. Seria um desafio, uma espécie de cartada que ia arriscar. Disse para mim mesmo, afinal de contas, se eu fosse ela, possivelmente faria mesmo o que ela fez. Assim, resolvi concordar com seu ponto de vista. Na próxima vez que fui a Filadélfia, chamei-a ao telefone. A conversação transcorreu mais ou menos assim. Eu, senhora fulana, a senhora escreveu-me uma carta há algumas semanas e quero agradecê-lhe por isso. Ela, num tom inciso, educado, bem forte, com quem tenho a honra de falar. Eu, sou um estranho para a senhora. Meu nome é Dali Carnegie. A senhora ouviu uma palestra que fiz pelo rádio sobre Louise Mayalkó, alguns domingos atrás, e em que cometi um imperdoável erro de dizer que Louise Mayalkó nasceu em Concorde, New Hampshire. Cometi um erro crasso e quero apresentar-lhe minhas desculpas. A senhora foi muito gentil dando-se o incômodo de escrever-me. Ela, sinto muito, senhor Carnegie, de lhe haver escrito do modo que o fiz. Descontrolei-me. Devo lhe pedir desculpas. Eu, não. Não. Não é a senhora quem deve pedir desculpas, sou eu quem deve fazer tal coisa. Qualquer menino de escola sabe mais sobre Louise Mayalkó do que eu. Apresentei minhas desculpas pelo rádio no domingo seguinte e quero, agora, desculpar-me perante a senhora, pessoalmente. Ela, eu nasci em Concorde, Massachusetts. Minha família teve certo destaque nos negócios de Massachusetts por dois séculos e sinto-me orgulhosa do meu estado natal. Fiquei realmente desapontada ao ouvir o senhor dizer que a senhora, Elko nasceu em New Hampshire. Mas francamente estou envergonhada da carta que lhe dirigi. Eu, asseguro-lhe que a senhora não ficou, nem de longe, tão desapontada como eu. Meu erro não feriu Massachusetts, mas sim a mim mesmo. É tão raro pessoas de sua situação e cultura perderem tempo escrevendo a pobres mortais que falam no rádio, que espero que a senhora me escreverá novamente, se notar outro engano em minhas palestras. Ela, confesso que gostei realmente do modo pelo qual o senhor aceitou minha crítica. Deve ser uma pessoa muito fina. Gostaria de conhecê-lo melhor. Assim, desculpando-me e simpatizando com seu ponto de vista, consegui suas desculpas e simpatias para meu ponto de vista. Tive a satisfação de refrear meu temperamento, a satisfação de retribuir com bondade a um insulto. Obtive uma coisa infinitamente mais interessante fazendo-a gostar de mim do que podia ter obtido dizendo-lhe que se atirasse ao rio Shukyu. Todo homem que ocupa a Casa Branca se encontra quase diariamente diante de problemas difíceis nas relações humanas. O presidente Taft não foi uma exceção e aprendeu pela própria experiência o enorme valor químico da simpatia para neutralizar o ácido dos sentimentos hostis. No seu livro Ethics in Service, Taft dá mais um divertido exemplo de como ele abrandou a ira de uma desapontada e ambiciosa mãe. Uma senhora de Washington, escreveu Taft, cujo marido gozava de certa influência, procurou-me e insistiu comigo durante seis semanas para indicar seu filho para determinado cargo. Conseguiu o apoio de muitos senadores e deputados e tornou-o a procurar-me em companhia deles, que se mostravam bastante interessados. O cargo era dos que requeriam competência técnica e, ouvindo o presidente do conselho, indiquei uma pessoa capaz. Recebi logo uma carta da referida senhora dizendo que eu fora extremamente ingrato, pois não quis torná-la uma mulher feliz, o que seria fácil, bastando tão somente atender ao que ela me pedirá. Queixou-se mais, que intercedera junto aos deputados e conseguirá os votos necessários para a aprovação de um projeto de administração no qual eu me achava muito interessado e que fora não indicando o seu filho o meio que eu encontrara para compensar os seus esforços. Quando a gente recebe uma carta como esta, a primeira coisa que faze pensar no modo de responder à pessoa que cometia tal inconveniência ou mesmo impertinência. Pode-se então redigir uma resposta. Se você for inteligente, colocará a carta numa gaveta e a trancará. Tire-á da gaveta dois dias depois. Tais comunicações sempre comportam dois dias de demora para a resposta e, tornando-a lê-la após tal intervalo, você não a mandará mais. Foi justamente isto o que fiz. Depois, sentei-me e escrevi-lhe uma carta tão delicada como me foi possível, dizendo-lhe que compreendia perfeitamente o desapontamento de uma mãe em tais circunstâncias, mas que a indicação não era apenas atribuição minha, que eu tinha que escolher um homem com conhecimentos técnicos e que, em vista disto, for obrigado a seguir as recomendações do presidente do conselho. Expressei a esperança de que seu filho iria alcançar o que ela lhe havia desejado no cargo que então ocupava. Tal atitude de minha parte teve o dom de abrandá-la. Respondeu-me confessando que estava muito sentida por haver agido daquele modo. Mas, a indicação que eu fiz não foi confirmada imediatamente. Logo depois, recebi nova carta como procedente do marido dela, embora escrita com a mesma caligrafia das duas outras. Nela eu era avisado de que, devido à prostração nervosa que se seguirá ao seu desapontamento, sua senhora estava acamada e se havia desenvolvido, ao que parecia, um caso extremamente sério de câncer no estômago. Não podia eu faz-la recuperar a saúde retirando o nome indicado e substituindo-o pelo de seu filho? Tive que escrever uma nova carta, esta agora para o marido dela, formulando votos para que o diagnóstico não fosse confirmado, que eu compartilhava da tristeza que devia estar sentindo com a doença da esposa, mas que era impossível atender ao que me pedia. O homem que indiquei teve a sua nomeação confirmada, e dois dias depois de receber a tal carta, demos um concerto musical na Casa Branca. As duas primeiras pessoas que cumprimentaram a senhora Taft e a mim foram o marido e a mulher, embora esta ainda recentemente estivesse às portas da morte. Jay Mangum representava uma companhia de manutenção de elevadores em Tulsa, Oklahoma, a qual detinha o contrato de manutenção dos elevadores de um dos mais importantes hotéis de Tulsa. O gerente do hotel não queria paralisar o elevador por mais de duas horas, porque detestava causar incômodos aos hóspedes. O concerto que precisava ser feito levaria pelo menos oito horas, e a companhia nem sempre dispunha de um mecânico especializado que pudesse ser colocado de prontidão, segundo a conveniência do hotel. Quando o Sr. Mangum conseguiu um excelente mecânico para realizar este serviço, telefonou para o gerente do hotel, e, em vez de discutir, disse-lhe, Rick, estou ciente de que o seu hotel é muito movimentado, sei que gostaria de manter o elevador parado o mínimo de tempo possível. Compreendo sua preocupação e queremos fazer tudo caro atendê-lo. Entretanto, o exame da situação nos mostra que se não fizermos um serviço completo agora, seu elevador poderá sofrer uma variação mais grave, o que demandaria mais tempo de inatividade. Por certo, não gostaria de dar dor de cabeça aos seus hóspedes durante vários dias. O gerente viu-se obrigado a concordar que oito horas de paralisação eram mais toleráveis que vários dias. Mostrando-se solidário com a vontade do gerente de não preocupar seus hóspedes, o Sr. Mangum conquistou-o para o seu modo de pensar, com facilidade e sem despertar rancor. Joyce Norris, Uma professora de piano de Saint-Louis, Missouri, contou-nos como contornou um problema que em geral os professores de piano têm com suas jovens alunas. Babette tinha unhas excessivamente compridas. Essa era uma grande desvantagem para quem desejava desenvolver adequadamente os hábitos de uma pianista. A Sra. Norris contou o seguinte, Eu tinha a certeza de que suas unhas compridas funcionariam como um obstáculo à formação dela. Durante nossas considerações, antes mesmo de ela começar a ter aulas comigo, procurei não fazer nenhuma referência às unhas. Não queria desencorajá-la a tomar as lições, eu mesma sabia que ela não aceitaria perder aquilo de que tanto se orgulhava e que tanto trabalho lhe dava para se tornar atraente. Depois da primeira aula, quando senti que havia chegado o momento certo de tocar no assunto, disse-lhe, Babette, você tem mãos belas e belas unhas. Se quiser tocar piano a ponto de desenvolver seu talento, pois você é capaz e sei que gostaria de explorar essa capacidade, certamente se surpreenderia em ver quão mais rápido e fácil seria se cortasse um pouco mais as unhas. Pense um pouco sobre isso, está bem? A fisionomia da moça não expressou outra coisa se não recusa. Conversei também com a mãe dela sobre a situação, mencionando novamente a beleza que eram aquelas unhas. Outra reação negativa. Evidentemente, as unhas bem cuidadas eram importantíssimas para Babette. Na semana seguinte, Babette voltou para a segunda aula. Para minha surpresa, as unhas haviam sido aparadas. Elogiei-a por ter feito tal sacrifício. Agradeci também a mãe por ter influenciado Babette. Mas a resposta dela foi a seguinte, ó, nada tenho a ver com isso. Babette decidiu-se por conta própria e risco. Essa é a primeira vez que ela corta as unhas atendendo ao pedido de alguém. A senhora Norris ameaçou Babette? Teria ela dito que recusaria dar aulas à aluna, caso ela não cortasse as unhas? Não, nada disso. Ela deixou Babette saber que as unhas eram belas e que cortá-las significaria um sacrifício. Insinuou, sou solidária com você, sei que não será fácil, mas isso lhe proporcionaria um maior desenvolvimento musical. Só Urock foi provavelmente o empresário musical número um da América. Por quase meio século lidou com artistas, artistas mundialmente famosos como Chaplin, Isadora Duncan Pavlova. O senhor Urock disse-me que uma das primeiras lições que aprendeu no lidar com os seus caprichosos astros e estrelas foi a necessidade de simpatia, simpatia e mais simpatia para com suas ridículas idiosincrasias. Por três anos foi empresário de Fyodor Chaplin, um dos maiores baixos que já se exibiram no palco do Metropolitano. Mas Chaplin era um problema. Era levado como uma criança mimada. Usando a inimitável frase do próprio senhor Urock. Era um companheiro infernal, em todos os sentidos. Por exemplo, Chaplin chamava o senhor Urock ao meio-dia e dizia Sol, sinto-me muito mal minha garganta está moída. É impossível eu cantar hoje à noite, discutia o senhor Urock com ele? Oh, não! Sabia que um empresário não podia convencer artistas dessa maneira. Assim, corri ao hotel de Chaplin, cheio de simpatia. Que lástima, meu pobre amigo! Naturalmente você não pode cantar, dizia, todo lamúrias. Cancelarei espetáculo imediatamente. Isto lhe custará apenas alguns milhares de dólares, mas não é nada se comparados à sua reputação. Chaplin então suspirava e dizia, Talvez você faça melhor voltando um pouco mais tarde. Venha às cinco, para ver como estou. Às cinco horas, o senhor Urock dirigia-se novamente, às pressas, para o hotel, cheio de simpatia. Novamente insistia sobre o cancelamento do espetáculo e Chaplin de novo suspirava e dizia, Bem, talvez seja melhor você me procurar um pouco mais tarde. Talvez eu esteja melhor então. Às dezenove horas e trinta o grande baixo concordava em cantar, mas sob a condição de que o senhor Urock apareceria no palco do Metropolitan e anunciaria que Chaplin se achava bastante gripado e não estava com voz muito boa. O senhor Urock tinha que mentir e dizer que faria isto, pois sabia que era o único meio de conseguir a presença do baixo no palco. O doutor Arthur Gates diz no seu esplêndido livro Educational Psychology, As espécies humanas anseiam todas por simpatia. A criança mostra logo seus ferimentos, ou mesmo chega a se ferir ou cortar com o fito de merecer simpatia. Com o mesmo objetivo os adultos mostram suas contusões, relatam seus acidentes, doenças, especialmente detalhes de operações cirúrgicas. A tal topiedade para as desgraças reais ou imaginárias é, de alguma sorte, praticamente de uso universal. Assim, se quiser conquistar as pessoas para o seu modo de pensar, põe em prática o princípio 9. Mostre-se simpático às ideias e desejos alheios. Capítulo 10 Um apelo de que todos gostam. Fui criado no Missouri ao lado da terra de Jesse James e visitei a sua fazenda em Keane, onde o filho dele vivia. Sua esposa contou-me histórias de como Jesse roubava trins, assaltava bancos e em seguida dava o dinheiro roubado aos fazendeiros vizinhos para resgatarem suas hipotecas. Jesse James provavelmente se julgava um coração idealista, tal qual Dett Schultz-Crowley, o Tchugan, Al Capone e muitos outros padrinhos o fizeram, duas gerações mais tarde. O fato é que toda pessoa que você encontra, mesmo a que você vê no espelho, se tem em alta conta e gosta de ser correta pródiga na sua própria avaliação. J. Pierpomorga observou, num de seus entreatos analíticos que, em geral, um homem tem duas razões para fazer uma coisa qualquer, uma razão que parece boa e outra a real. Por si mesmo o homem julgará da razão real. Você não tem necessidade de acentuar isso. Mas todos nós no fundo somos idealistas e gostamos de considerar os motivos que nos parecem bons. Assim, com o fito de modificar as pessoas, apelamos para os seus mais nobres motivos. Será isso demasiado idealístico para ser empregado nos negócios? Vejamos. Tomemos o caso de Hamilton J. Farrell, da Farrell Mitchell Company, de Glenolden, na Pensilvânia. O Sr. Farrell tinha um inquilino difícil que ameaçava mudar-se. Ainda faltavam quatro meses para terminar o contrato, mas, apesar disso, resolveu notificar que ia abandonar imediatamente a casa, sem considerar as cláusulas contratuais. Esta gente viveu em minha casa durante todo o inverno, a parte mais cara do ano, disse o Sr. Farrell quando narrou o caso perante a classe, e eu sabia que antes do outono era difícil alugar de novo o apartamento. Via 220 dólares indo-se embora, e, acreditem-me, isso em absoluto não me agradava. Ordinariamente, eu teria procurado um inquilino, dizendo-lhe que lesse o contrato novamente. Tê-lo ia notificado de que, se fizesse a mudança, o total do aluguel devia ser pago imediatamente que eu podia tomar, e tomaria providências para recebê-lo. Entretanto, em vez de precipitar a solução e fazer uma cena, resolvi experimentar outro método por isso comecei mais ou menos assim, Sr. Doi, tomei conhecimento do seu caso e não acredito que o Sr. queira mudar-se. Minha experiência de alguns anos neste negócio de alugar casas ensinou-me alguma coisa sobre a natureza humana, e eu o considero, antes de tudo, como um homem de palavra. Na verdade, acho-me tão certo disto que estou querendo fazer uma aposta. Agora, eis a minha proposta. Deixe sua decisão sobre a mesa durante alguns dias e pense sobre a mesma. Se me procurar, no espaço que me dé entre agora e o primeiro dia do mês, quando vence o seu aluguel, e me disser que ainda pretende mudar-se, dou-lhe minha palavra de que aceitarei sua decisão como definitiva. Dou-lhe o direito de mudar-se e reconheço que estava errado no meu julgamento. Mas acredito que o Sr. é um homem de palavra e respeitará o contrato. Por quê, afinal de contas? Nós somos ou homens ou macacos, e a escolha geralmente fica ao nosso arbítrio. Sem, quando o novo mês começou a correr, este cavaleiro me procurou e pagou o seu aluguel pessoalmente. Ele e a esposa refletiram sobre o assunto, informou ele, e decidiram ficar. Acharam que a única salda honrosa que lhes restava era respeitar o contrato. Quando o falecido Lorde Fortecliffe deparou com um jornal que publicava uma fotografia sua que não queria fosse publicada, escreveu uma carta ao diretor. Teria ele dito, favor não publicar esta minha fotografia nunca mais, pois não gosto dela. Não, apenas apelou para um motivo mais nobre. Apelou para o respeito e amor que todos nós sentimos pela maternidade. Escreveu, por favor, não publiquem esta minha fotografia nunca mais. Minha mãe não gosta dela. Quando John de Rockefeller Jr. quis evitar que os fotógrafos de jornais tirassem fotografias dos seus filhos, também apelou para os mais nobres motivos. Não disse, não quero que sejam publicadas as fotografias deles. Apelou para o desejo, profundo em todos nós, de evitar males para as crianças. Disse, vocês sabem como são estas coisas, rapazes. Alguns de vocês têm filhos e sabem que é prejudicial às crianças demasiada publicidade. Quando Cyrus H.K. Curtis, rapaz pobre do Maine, estava iniciando sua meteórica carreira, que lhe daria milhões como proprietário do The Saturday Evening Post e do Ladies Home Journal, no começo não podia ter o bastante para pagar o preço que as outras revistas pagavam. Não podia, pois, conseguir autores de primeira classe que escrevessem para suas revistas apenas por dinheiro. Assim apelava para os mais nobres motivos. Por exemplo, persuadiu mesmo Luisa Mayelcoe, a imortal autora de Mulherzinhas, a escrever para ele quando ela estava no auge da fama e conseguiu a sua colaboração oferecendo-se para mandar um cheque de 100 dólares, não para ela, mas para sua instituição de caridade favorita. Um cético poderá comentar, ó, esta bobagem está muito bem para Northcliffe e Rockefeller ou uma romancista sentimental, mas, eu gostaria de ver como isso funciona com as teimosas crianças de quem tenho de fazer cobranças. Você pode ter razão. Coisa alguma dá resultado em todos os casos ou com todas as pessoas. Se se julga satisfeito com os resultados que está obtendo agora, por que mudar? E, se não está satisfeito, por que não experimentar? Seja como for, penso que você gostará de ler esta história verdadeira contada por James L. Thomas, um antigo estudante meu. Seis fregueses de uma certa companhia de automóveis recusaram pagar suas contas por serviços prestados. Nenhum cliente protestou contra toda a conta, mas cada um reclamava que um certo débito estava errado. Em todos os casos o cliente assinará pelo trabalho feito, e assim a companhia sabia que estava certa e o afirmou. Este foi o primeiro erro. Aqui estão os passos que os homens do departamento de crédito deram para cobrar contas atrasadas. Supõem que eles tiveram êxito? 1. Procuraram cada um dos fregueses e disseram abruptamente que vinham cobrar uma conta apresentada havia algum tempo. 2. Fizeram questão fechada de afirmar que a companhia estava absolutamente certa, por conseguinte, ele, o cliente, estava absolutamente errado. 3. Disseram que eles, da companhia, entendiam mais sobre automóveis do que os fregueses podiam ter esperanças de ainda vir a conhecer. Por isso, para que discutir? 4. Resultado. Discutiram. Qualquer um destes métodos poderia convencer o cliente e levá-lo a pagar a conta. Você pode responder por si mesmo. Nesta altura do caso, o diretor do departamento de crédito estava a ponto de fazer fogo com uma bateria da lei, quando, por sorte, o assunto foi ter a consideração do diretor-geral. Este examinou as fichas dos clientes faltosos e constatou que gozavam da reputação de pagar suas contas em dia. Alguma coisa estava errada, muito errada, sobre o método de cobrança. Assim chamou James L. Thomas e disse-lhe que se encarregasse da cobrança destas contas incobráveis. Aqui estão, nas suas palavras, as medidas que o Sr. Thomas tomou. Uma minha visita a cada cliente era para cobrar uma conta atrasada, uma conta que sabíamos absolutamente certa. Mas, não disse uma só palavra a respeito. Expliquei que vinha saber que a companhia havia feito ou deixará de fazer. 2. Esclareci que antes de ouvir o caso do cliente não podia ter opinião. Disse-lhe que a companhia não tinha veleidade de se julgar infalível. 3. Disse-lhe que estava interessado apenas no seu carro, que ele o conhecia mais do que qualquer outra pessoa no mundo que era autoridade no assunto. 4. Deixei-o falar e ouvi com todo interesse e simpatia o que desejava e tinha esperado. 5. Finalmente, quando o freguês já estava numa atitude razoável, expôs, de um modo inteligente, o caso para seu julgamento. Apelei para os mais nobres motivos. Primeiro, disse eu, quero que o senhor saiba que também acho que este assunto tem sido muito mal conduzido. O senhor foi contrariado, irritado e importunado por um dos nossos representantes. Isto nunca devia ter acontecido. Sinto muito e, como representante da companhia, apresento desculpas. Quando me sentei aqui ouvi caso contado pelo senhor, não pude deixar de ficar impressionado com a sua cortesia e paciência. E agora, porque é cordato paciente, vou pedir-lhe para fazer alguma coisa por mim. Alguma coisa que o senhor pode fazer melhor do que outra pessoa qualquer. Aqui está a sua conta, sei que é uma segurança para mim pedir-lhe para acertá-la, exatamente como se o senhor fosse presidente da minha companhia. Vou deixá-la com o senhor. O que o senhor disser estará certo. Acertou ele a conta? Certamente o fez e conseguiu unir a pequena redução. As contas iam de 150 a 400 dólares, mas liquidou o freguês a maior parte das contas? Sim, um deles o fez. Um deles recusou pagar um centavo sequer, mas os outros cinco deram a companhia a maior parte. E aqui está o resultado do caso. Despachamos novos carros para todos os seis clientes nos dois anos seguintes. A experiência em sinome, diz o senhor Thomas, que quando nenhuma informação pode ser encontrada sobre o cliente a única base sólida para prosseguir a imaginar que ele é sincero honesto, fala a verdade e deseja pagar as contas uma vez esteja convencido de que as mesmas estão certas expondo diferentemente e talvez um pouco mais claro. As pessoas são honestas e querem satisfazer os seus compromissos as exceções a esta regra são relativamente poucas e estou convencido de que o indivíduo que está inclinado a discutir violentamente, na maioria dos casos reagirá favoravelmente se fizer com que ele sinta que você o considera honesto, correto e inteligente. Princípio 10. Apele para os mais nobres motivos. Capítulo 11. O cinema faz isto. A televisão também. Por que você não faz o mesmo? Há muitos anos atrás, o Philadelphia Evening Bulletin estava sendo alvo de perigosa e surda campanha. Circulava um rumor malicioso. Os anunciantes eram avisados de que o jornal estava publicando muito anúncio e poucas notícias, o que não constituía uma atração para os leitores. Uma ação imediata se fazia mister. Os rumores deviam cessar de uma vez. Mas como? Eis o caminho que foi seguido. O Bulletin compilou os assuntos de leitura de uma edição regular, num dia comum, classificou-os e publicou tudo isto em forma de livro. O livro foi chamado Um Dia. Continha 307 páginas, tantas quanto um livro de capa dura, que, entretanto, o Bulletin havia publicado todas estas notícias e todos os artigos num só dia e vendido não por alguns dólares, mas por alguns centavos. A impressão deste livro pôs em evidência o fato de que o Bulletin publicava enorme quantidade de assuntos de leitura interessantes. Apresentou os fatos mais vivos, interessantes e impressionantes do que vários dias de explicação e meras palavras podiam ter feito. Vivemos o dia da dramatização. Afirmar apenas uma verdade não é bastante. A verdade tem de se tornar viva, interessante, dramática. Você tem que fazer demonstrações. O cinema faz isso. A televisão faz isso. E você terá que fazer o mesmo se quiser merecer atenção. Os técnicos em decoração de vitrinas conhecem o extraordinário poder da dramatização. Por exemplo, os fabricantes de um novo veneno para ratos ofereceram aos compradores uma propaganda de vitrinas que incluía dois ratos. Na semana em que os ratos estiveram expostos, as vendas foram cinco vezes superiores à normal. Os comerciais de televisão abundam com exemplos do uso das técnicas de dramatização para vender produtos. Sente-se uma noite ante seu aparelho de televisão e analise o que os anunciantes fazem em cada uma de suas apresentações. Você notará como um remédio antiácido muda a cor do ácido no tubo de ensaio, enquanto que o remédio do concorrente falha nessa eficácia, como uma nova marca de sabão ou um detergente torna limpa uma camisa engordurada, quando a marca do concorrente a deixa cinzenta. Você verá um carro manobrando numa série de curvas e desvios, muito melhor do que sobre isso ser informado. Rostos sorridentes e felizes se derramam diante de uma variedade de produtos. Todos esses anúncios dramatizam para o espectador as vantagens do que quer que seja que esteja sendo vendido, e eles conseguem fazer com que o consumidor os compre. Você mesmo pode dramatizar as suas ideias nos negócios ou em qualquer outro aspecto de sua vida. Jim Yamas, que trabalha como vendedor para a companhia NCR, National Cash Register, em Richmond, Virginia, contou como fazia uma venda com o recurso da dramatização da demonstração. Na semana passada, visitei uma mercearia da Redondeza e observei que a caixa registradora utilizada por ele era extremamente antiquada. Aproximei-me do proprietário e disse-lhe. O senhor está, literalmente, jogando fora seus centavos toda vez que um freguês compra uma mercadoria. Em seguida, atirei no chão um punhado de moedas de centavos. Imediatamente prestou mais atenção em mim. Simples palavras tinham despertado nele um interesse, mas o som produzido pelas moedas ao se chocar em contra o chão o deteve. Foi então que ouvi dele o pedido para que eu substituísse suas máquinas velhas por outras novas. Isso também funciona na vida doméstica. Quando o velho apaixonado propôs casamento à sua amada, usou apenas palavras de amor. Não. Ele se ajoelhou aos pés dela. Uma atitude que de fato mostrava que se propunha. Hoje não pedimos em casamento ajoelhados, mas muitos pretendentes ainda criam uma atmosfera romântica antes de colocar a pergunta. Dramatizar aquilo que se deseja também dá certo com crianças. Joe Befan Jr., de Birmingham, Alabama, tinha problemas com o filho de cinco anos e com a filha de três anos, que não pegavam nos seus brinquedos. Assim, inventou um trem. Joe era um engenheiro, capitão Casey Jones, no seu triciclo. O vagão de Janete estava ligado nele e à noite enchia o cabo, seu vagão, de carvão, de daí montava, enquanto o irmão a levava em tomo da sala. Procedendo assim, a sala ficava limpa, sem sermões, discussões ou ameaças. Mary Catherine Wolfe, de Michavaka, indiana, vinha tendo alguns problemas no trabalho e resolveu discutí-los com o chefe. Na manhã de segunda-feira, solicitou uma reunião com ele e disseram-lhe que estava muito ocupado, que ela marcasse com a secretária uma entrevista no final da semana. A secretária informou a de que a agenda dele estava muito apertada, mas que faria o possível para arranjar uma horinha. A senhorita Wolfe descreveu o que aconteceu do seguinte modo. Ela não me deu uma resposta durante toda a semana. Toda vez que lhe perguntava sobre a entrevista, respondia-me que o chefe não poderia me atender e dava lá a sua razão. Na manhã de sexta-feira retornei e ainda não havia nada definido. Realmente queria vê-lo e conversar sobre meus problemas antes do fim de semana. Perguntei então a mim de que maneira o conseguiria. Finalmente resolvi o seguinte, escrevi-lhe uma carta formal. Acentuei na carta que compreendia perfeitamente o quanto devia estar ocupado durante a semana, mas disse que era importante para mim uma entrevista. Incluí uma carta formulário e um envelope endereçado a mim e pedi-lhe a gentileza de preenchê-lo, ou mesmo que a secretária o fizesse, e que me enviasse. A carta formulário era assim. Senhorita Wolfe podeirei recebe, um ano dia às da manhã da tarde. Dar-lhe em minutos do meu tempo. Coloquei a carta na caixa de correspondência dele às onze horas da manhã. Às quatorze horas verifiquei a caixa. Lá estava um envelope endereçado a mim. Ele havia respondido minha carta formulário e dizia que me receberia à tarde, dando-me dez minutos do seu tempo. Conversamos durante uma hora e resolvi meu problema. Se não tivesse dramatizado o fato de que realmente precisava vê-lo, neste momento provavelmente ainda estaria esperando um horário que lhe fosse conveniente. James B. Boyton tinha que apresentar um longo relatório do mercado. Sua firma terminaram um estudo exaustivo para uma grande marca de creme hidratante. Os dados eram necessários o mais breve possível sob pena de redução da publicidade. O interessado era um dos maiores e mais formidáveis homens em matéria de anúncios. E já na sua primeira aproximação havia fracassado. A primeira vez que fui lá, confessou o senhor Boyton, envolvi-me numa fútil discussão sobre os métodos usados na pesquisa. Ele argumentou, eu argumentei. Disse-me que eu estava enganado, eu procurei provar-lhe que estava certo. Finalmente, para minha satisfação, vi vitorioso o meu ponto de vista, mas o meu tempo se fora, a entrevista se findara e eu não obtivera resultado. A segunda vez não me fiz acompanhar de números, tabelas e dados. Fui ver este homem, dramatizei meus fatos. Quando entrei no seu escritório, estava telefonando. Enquanto terminava a conversa, abri uma maleta e espalhei 32 pequenos potes de creme hidratante sobre sua mesa, todos os produtos que ele conhecia, todos eles competidores do seu creme. Em cada pote tinha eu colocado uma etiqueta descrevendo os resultados da pesquisa comercial. E cada etiqueta narrava a história rapidamente, dramatizada. O que sucedeu? Não houve mais discussão alguma. Ali estava alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Tomou um e outro dos potes de creme e leu a informação da etiqueta. Uma conversação amistosa teve lugar. Estava vivamente interessado. A princípio dera-me apenas 10 minutos para expor meus fatos, mas os 10 minutos passaram, 20 minutos, 40 minutos, e ao fim de uma hora nós ainda estávamos falando. Eu estava apresentando os mesmos fatos que havia apresentado anteriormente. Mas desta vez estava empregando a dramatização, a demonstração, e que diferença causou. Princípio 11 Dramatize suas ideias. Capítulo 12 Quando tudo falhar, experimente isto. Charles Chivab tinha um feitor de fundição cujos homens não estavam produzindo sua cota de produção. Como é que um homem capaz como você não pode fazer com que essa fundição produza o que devia produzir? Perguntou Chivab. Não sei, respondeu o feitor, tenho agradado aos homens, tenho-os incentivado, feito promessas de melhorias, tenho ameaçado reduzir o salário e mesmo despedi-los. Mas nada dá resultado. Não o quere produzir. Isso aconteceu no fim do dia pouco antes de a turma da noite tomar o seu posto. Dê-me pedaço de giz, pediu Chivab ao feitor e, voltando-se para o homem mais próximo, disse, quantas fornadas fez a sua turma hoje? Seis. Sem dizer palavra, Chivab escreveu a giz, no solo, um grande número seis e foi-se embora. Quando a turma da noite chegou, os seus homens viram o seis e perguntaram o que significava aquilo. O chefão esteve aqui hoje, disse um homem da turma diurna. Perguntou-nos quantas fornadas nós fazíamos, dissemos seis. Ele então escreveu no chão com giz. Na manhã seguinte, Chivab foi novamente à fundição. A turma da noite havia apagado o sei e substituído por um grande set. Quando o pessoal do dia chegou para o trabalho, viu um grande set desenhado no chão. Assim, a turma da noite pensou que era melhor do que a turma diurna, não foi? Pois bem, estes iam mostrar-lhes uma ou duas coisas. Trabalharam com entusiasmo e, ao largarem o trabalho à noite, deixaram atrás de si um enorme, um gigantesco, dez. As coisas estavam melhorando. Dentro em breve esta fundição, que se achava colocada no último lugar em rendimento, estava produzindo mais trabalho do que qualquer outra fundição na fábrica. O princípio? Deixe Charles Chivab dizer com suas próprias palavras. O meio para conseguir a realização de tais coisas, diz Chivab, é estimular a competição. Não prego isto como sorte do meio de ganhar mais dinheiro, mas como desejo de sobrepujar. O desejo de sobrepujar. O desafio. Vencer o competidor. Um meio infalível de apelar para os homens de espírito. Sem um desafio, Theodore Roosevelt nunca teria sido presidente dos Estados Unidos. O Rolf Heider acabava de regressar de Cuba quando foi escolhido para governador do estado de Nova Iorque. A oposição descobriu que ele não residia há muito tempo no estado e Roosevelt só mostrou vontade de retirar sua candidatura. Thomas Collier Platt, então senador em Nova Iorque, o desafiou. Virando-se subitamente para Theodore Roosevelt, gritou com voz retumbante, será o herói de San Juan Rio um covarde? Roosevelt permaneceu na luta e o resto pertence à história. Um desafio não mudou apenas sua vida, teve um efeito real na história de uma nação. Todos os homens têm medo, mas o bravo repele seu medo e avança, por vezes rumo à morte, mas sempre rumo à vitória. Era esse o lema da guarda do reino antiga Grécia. Que maior desafio pode ser feito ao homem? Haverá maior desafio que possa ser lançado ao homem, se não a oportunidade de vencer seu próprio medo? Quando Walt Smith foi governador de Nova York, era contra o desafio. Sing Sing, a mais notável penitenciária ao ocidente da Ilha do Diabo, estava sem diretor. Escândalos vinham tendo lugar dentro de suas paredes, escândalos e rumores bem desagradáveis. Smith necessitava de um homem de pulso, um homem de ferro, para dirigir Sing Sing. Mas quem mandou convidar Lewis It Laves, de Newhampton? Quem pensa você pode tomar conta de Sing Sing? Perguntou jovialmente quando Laves se apresentou. Eles precisam lá de um homem com experiência. Laves estava hesitante. Conhecia os perigos de Sing Sing, tratava-se de uma nomeação política e como tal sujeita às oscilações dos caprichos políticos. Diretores tinham ido e vindo, um deles demorou-se apenas três semanas. Tinha uma carreira a considerar. Valeria a pena arriscá-la? Ao Smith notou-lhe a hesitação, recostou-se na poltrona e sorriu. Meu jovem amigo, disse, não o censuro por estar hesitando. Trata-se de uma empreitada difícil. Exige um grande homem para ir e ficar lá. Smith estava lançando um desafio. Seria ele o homem indicado? Laves gostou da ideia de aventurar-se num cargo que era destinado a um grande homem. Por isso foi. Ficou e tornou-se o mais famoso diretor de prisão de seu tempo. Seu livro 20 mil years em Sing Sing teve centenas de milhares de volumes vendidos. Seus programas de rádio e suas histórias da vida da prisão inspiraram dezenas de fitas cinematográficas. E sua humanização dos criminosos realizou milagres no sistema de regeneração dos criminosos. Harvey S. Firestone, fundador da Firestone Thierry Haber, disse o seguinte, nunca acreditei que pagamento e só pagamento pudesse aproximar e manter unidos bons homens. A coragem, sim, e o desafio. Frederic Herzberg, um dos maiores cientistas do comportamento, concordou com essa opinião. Ele estudou em profundidade as atitudes com relação ao trabalho de milhares de pessoas, que incluíam desde operários a dirigentes. Segundo sua descoberta, qual seria o fator motivador, um aspecto do trabalho que se revelava mais estimulante? Dinheiro? Boas condições de trabalho? Os benefícios oferecidos para a empresa? Não, nenhum deles. O fator mais importante que motivava os homens era o próprio trabalho. Se o trabalho era excitante e interessante, o trabalhador empenhava-se nele e sentia-se motivado a realizar um bom serviço. Eis o que toda pessoa de sucesso deseja, a luta, o desafio, a oportunidade para a autoexpressão, a oportunidade para aprovar seu valor, para sobrepujar, para vencer. Eis o que motiva as corridas a pé, as exposições de porcos e os concursos de toda espécie. O desejo de sobressair. O desejo de sentir-se importante. Princípio 12. Lance um desafio. Resumo. Como conquistar as pessoas para o seu modo de pensar. Princípio 1. O melhor meio de vencer uma discussão é evitá-la. Princípio 2. Respeite a opinião alheia. Nunca diga, você está errado. Princípio 3. Se errar, reconheça o erro imediatamente e com ênfase. Princípio 4. Comece de um modo amigável. Princípio 5. Consiga que a outra pessoa diga sim, sim, imediatamente. Princípio 6. Deixe a outra pessoa falar durante a maior parte da conversa. Princípio 7. Deixe a outra pessoa pensar que a ideia é dela. Princípio 8. Procure honestamente ver as coisas pelo ponto de vista alheio. Princípio 9. Mostre-se simpático às ideias e desejos alheios. Princípio 10. Apele para os mais nobres motivos. Princípio 11. Dramatize suas ideias. Princípio 12. Lance um desafio. Apele para os